Fala, galera! Fala, meus amigos! Boa noite a todos! Boa noite, Bruno, Paolo, Leblon, Prime, Tiagão, Luiz. Boa noite, galera do chat que já tá aqui desde o começo dando aquela moral. Maria Luísa Campos chegou aqui primeiro. Luísa Otávio Santos, Antônio Mengão de Souza, Jovem Fla, LF, LF Fla Eterno, Rafael Ramos, Zitinho Lopes, Serginho, Bruno Rubro Negro 87, Charles Shazam, Zitinho Lopes, tem um tal de linguiça com feijão, tipo o Negão do Zap, amor? Hoje promete. PC na área, PC falou que chamou a gente de Abelete, pode isso? Pode não. PC é um canalha, sempre que o Flamengo ganha, uma coisa ele fica me zoando. Mandar uma fotinho do Abel. Daqui a pouco a gente vai falar mais do nome do pessoal aqui, mas antes de começar, queria também mandar um abraço para a nossa turma lá que nos ajuda, a Carlinha, o Alisson, o Sandro, o Bernardo, a Aline e a Nicole, que é a mais sumida que... Nota de 100. Mandar um abraço também para o meu irmão, o Marcos Veloso, que está fazendo aniversário hoje. Que beleza, mano. Um abração, garoto. Que beleza, mano. Quarta-feira todo mundo em peso no Maracanã. O famoso camarote da leste, vamos nessa. Boa noite. Marcos Veloso, boa noite. Quem que você chamou, Marcos? Tiago. Falei, Tiago. Boa noite. Boa noite, Marcos, Bruno, Luiz, Leblon, Prime, Paolo, aos amigos aí dos sete que nos prestigiam sempre, aos amigos dos bastidores, enfim. Mais uma vez para o Flamengo hoje, né? Após um um jogo aí que não é muito... É típico, condições atípicas aí, mas independente de qualquer coisa, creio que falta organização, né? A perspectiva futura parece que não é das melhores, mas vamos torcer para que batam a luz e melhore. Valeu, rapaziada. Falar disso aí hoje. Boa noite a todos. Beleza. Leblon, meu querido. Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Sempre que a gente começa por aqui, quando estamos ainda aquecendo as turbinas, a gente lembra de dar um abraço especialíssimo para o pessoal, os corações rubro-negros, não daqui do Rio de Janeiro, né? Coração rubro-negro de fora, que é quem em última análise sustenta e alimenta essa grandeza do Flamengo, né? Vocês viram agora no jogo do San José. O Ibope, enfim, a medição do Fox TV quase explodiu. Foi a terceira maior audiência. Também não é grandes coisas, né? Porque o canal que tem aquela porcaria daquele sujeito do metrô lá, né, Luiz? Com o nome dele até, Benja. Um sujeito que tem uma emissora que tem um programa apresentado por um cara totalmente desconhecido chamado Benja, não pode ter audiência de ninguém, né? Então eles estão caindo de mortos. Os dois vão se comprar agora, né? O Zumbi vai comprar o morto vivo, né? Que é a ESPN, estão fazendo negociações. Mas vejam só a força de vocês, de todos aí, que carregam, que iluminam, que fazem a grandeza do Flamengo. Vocês de fora do Rio. Então, como a gente sempre faz, tradicionalmente, a gente manda um abraço especialíssimo para vocês de fora do Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Vamos lá, gente. Beleza. Também antes, mando um abraço lá para o Ziel e a Alícia, que sempre nos prestigia e faz questão de pedir o abraço dela toda semana. Paolo, meu querido, boa noite. Gente, boa noite. Sempre um prazer você estar aqui falando de Flamengo, ainda mais na companhia de amigos queridos que esse Flamengo nos dá. Então, a gente tem bastante coisa para falar sobre o Flamengo. A gente tem aí o jogo de terça-feira para a gente comentar. A gente tem o jogo do próximo sábado para a gente fazer nossas elucubrações aqui, saber o que cada um vem. terça-feira para o Flamengo. A gente tem aí, né? A gente tem aí, né? Cada um tem um pensamento, se tem que poupar time, se não tem que poupar, que é clássico, porque tem um outro jogo importante logo depois. Enfim, tem bastante coisa legal para a gente conversar. É sempre melhor a gente fazer o programa. após uma vitória, após uma vitória improvável, né? Pelo dito popular, né? Porque a gente, às vezes, a gente vai bem desconfiado para os jogos do Flamengo, né? Não crendo no melhor resultado, mas o resultado veio. Então, a gente tem que comemorar, sim. Algumas pessoas podem discordar quanto a postura do time, etc., que o time foi um bando, mas sendo ou não, ganhamos na altitude, são três pontos na conta. E agora, se a gente fizer o dever de casa bem feito, as três vitórias em casa, a gente se classifica e provavelmente se classifica em primeiro. Então, vamos com tudo. Bom programa para todo mundo aí. Quem se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. para quem ainda não deu o like. Mete o dedo no like aí. Mete o dedo no sininho do Mário aí. E vamos com tudo. O sininho do Paolo, você já é patenteado pelo PC. O Praia, antes de passar para você mandar um abraço para a dona Maria da Penha, mãe do Luiz, já está cobrando um abraço dela. Então, abraço. Ela tem prioridade aqui, ela tem prioridade. Pois é. Fala você, meu querido. Galera, boa noite. Feliz de estar mais uma vez com os amigos aí. Uma quinta-feira extra, né? Que pode vir, quem sabe, aí no futuro não muito longínquo, se transformar em mais um dia aí de bate-papo do bate-bola. A gente está tentando viabilizar essa possibilidade, que a galera sempre cobra mais um diazinho na semana, como a gente tem... Estamos tentando encontrar uma maneira dos nossos compromissos serem ajeitados. Temos o Tiagão, temos o Bernardo, juntos. E acho que agora a gente vai, talvez, a gente consiga em breve, transformar aquilo também em mais um dia inteligente nas lives do Brunelos. Bom demais estar com vocês. Como o Paolo falou, depois de uma vitória, uma vitória que eu reputo fruto da individualidade, do talento, o que é bom, de certa forma, mas que deixa a gente também sempre com aquela perspectiva de que haja melhoria sob o ponto de vista tático do time na sequência das competições. Vamos falar de Flamengo hoje pra caramba. E hoje nós temos aí o Bruno com a gente, nosso convidado. Vamos pra dentro, que todos tenhamos aí um programa maravilhoso. PC, Regi, não esqueci de você, não. Canalha! Paulo, o que é a gente? Canalha! Ô, Prêmio, Prêmio, olha o bom dia que esse canalha... O celular só aguarda. Olha o bom dia que esse canalha me mandou, ó. Dá pra ver, não? Não, tava vendo, tava refletindo. Ah, porra, peraí, peraí, mas... Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho, que aí vai focar. Tá vendo, não? Tá tudo... Não dá pra ver, não, né? É uma foto do Abel sorrindo. Puta que pariu. Desgraçado. Puta que pariu. E PC, pé de pé, irmãos. É um canalha triplo, entendeu? Beleza. Ô, Bruno, os caras estão te negociando. Falou que você fez cabelo e tudo pra participar aqui hoje. Bruno, realmente. Olha aqui, ó. Fez o pé, fez o pé. Como dizia minha mãe, faz só o pé, porra. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Já que o Laurenti já começou a me denegrir, que eu sei que é o Laurenti que vai chegar aqui pra me denegrir, o Raul, já vou mandar pra eles. MMO, vocês dois, viu? Eles sabem o que que é. Quando o Laurenti vier aqui, manda ele fazer sem boné. É um prazer que eu vou fazer com vocês aí, tá? Eu não escondo, não. Quando fala aqui, ó. Eu mostro aqui, ó. Aí, retorando o Laurenti, que é o presidente da Fla Fonte, né? Ele é o cara que tá diariamente reclamando das letras e da comunicação do Flamengo. Esse mesmo. Mas, então, é um prazer estar com vocês aí no programa de hoje. Vamos falar aí sobre o Flamengo. Como todos falaram, é muito melhor falar depois de uma vitória. E vamos sentar a puro no Abel, né? Porque não tem como defender. Calma aí, galera. Deixa eu ver onde foi isso aí. Acho que foi você aí, hein, Prêmio. Ou foi Luiz? O Prêmio tá sozinho, em casa, cara. Ele é as almas do outro mundo. Vocês vão escutar um barulho aí de YouTube. Elas estão aqui no sofá, todo mundo de férias ainda, né? Férias do Carnaval, então... Elas estão assistindo ali o YouTube. Então, pô, prazerzão conhecer o Bruno. Não pessoalmente, mas agora de uma forma mais pessoal. O De Laurenti, quando veio aqui, Bruno, ele não botou a cara, não, tá? Ele ficou só com a imagenzinha aqui. Ele safado. Botou aquela fotinho de boné dele, olhando pro nada, assim. Ele não botou a cara, a tapa, não. Ele teve vergonhinha. E vamos falar de Abel, como o Bruno falou, como o Paulo falou. Falar depois de uma vitória sempre é bom, mas... A gente tem que comentar também o que a gente viu em campo, né? E o que foi visto em campo não me agradou em nada. Não sei vocês, mas... Os resultadistas vão passar mal aqui hoje. Então, eles vão falar bastante do Flamengo aí. Beleza. Tranquilo. Vou fechar aqui, tá, Luiz? Qualquer coisa. Beleza. Antes, galera, mandar aqui também um abraço pro... Rafael Pacheco, o Marcos Araxá, Matheus Apolinário. Um abraço pro Bruno Ferreira. Deixa eu ver mais quem passou aqui rapidinho. Depois a gente vai falando mais. Natália Garcia. O Igachi, lá do Japão. Ele pediu um abraço. Vamos nessa. Galera, conseguimos vencê-la na altitude. Resultado que surpreendeu um pouco. Mas a rascaeta na direita não dá, né? Paolo, meu querido. Cara, assim... Vamos ser honestos, né? Se a gente ficar nessa de analisar a cabeça do Abel, a gente vai ficar maluco, bicho. Não tem o que fazer ali, cara. A gente sabe que é merda que vai sair dali. E a gente tem que torcer pelo melhor, porque simplesmente fica Flamengo. E porque nós temos um elenco muito melhor do que os adversários que a gente tem jogado hoje. A gente tem... Se vocês lembrarem os times que o Abel forma, geralmente os times formam uma defesa sólida. Ou aquele Fluminense campeão, né? Era uma defesa sólida. E os caras no ataque, bicho. Na individualidade. Não tinha nada muito, sabe... Muito treinado, muito coordenado. Era aquilo ali e o que tem pra hoje. Então, quem contratou o Abel, que gosta do estilo do Abel, sabia o que estava comprando, bicho. Agora, querer coerência, querer um estilo de jogo tipo Fernando Diniz, tipo São Paulo ali do Abel, não vai rolar, bicho. O cara tem na cabeça dele que o Arrascaeta brinca pela posição do lado direito. É a coisa mais bizarra do mundo. Hoje, no treino, o Vene Casagrande estava com o Vene no treino e falou que o Arrascaeta estava centralizado com o Everton Ribeiro na esquerda. E aí, o time melhorou quando ele passou o Arrascaeta para a esquerda. Porra, jura? Será que ele nunca viu um jogo do Arrascaeta antes na vida? Ou ninguém falou para ele? Mas, enfim. Eu bato muito o Abel, mas eu estou me anestesiado. Chega uma hora que todo mundo sabe do arco que eu tenho ao profissional, não à pessoa. Deve ser ótimo tomar um vinho com ele. Deve ser um cara cheio de história, super divertido, mas para ser técnico do meu time, para mim, não serve. E a resistência em Arão, não vejo o que é Arão. Agora, o que se diz nos corredores da Gávea é que o Arão saiu com moral depois do jogo de terça-feira, que foi o maior ladrão de bolas. E o Arão na fila do Tom, gente, pelo amor de Deus, que equilíbrio que esse cara dá. Esse cara era para ser o segundo volante um papel que quem está fazendo é o Diego. O cara parece uma galinha sem cabeça, que se corre para qualquer lado do campo, você vê e está no ataque, volta, e se garante numa bola aérea, que o Abel... O Abel tem esse negócio na cabeça dele, né? Então, ele acha que a bola aérea é só o cara mais alto que tem uma bola aérea. Então, tem que jogar com o Rodolfo, não pode ser do Aldo Arte. Então, tem aquelas doideiras dele. Mas, no final das contas, eu fingi dos ovos, porque a gente quer que o Flamengo ganhe. O Flamengo se classifique. E o Flamengo deu um passo muito importante na terça-feira. Eu não contava, para ser bem sincero, eu não contava com a vitória nas minhas contas para classificação. Eu contava com o empate lá, sabendo que a gente poderia tomar sufoco porque o Abel é idiota. Mas, vencemos. Então, se a gente venceu lá, se a gente fizer o nosso dever de casa, que a gente tem feito nos últimos anos, que é ganhar os jogos em casa, eu desclassifique primeiro do grupo. Então, para mim, sem querer ultrapassar para o jogo do sábado, mas já ultrapassando, é até importante na estratégia de poupar para sábado, sim. Porque, para mim, o jogo mais importante do grupo é quarta-feira contra a LDU, que é o time mais forte. Esse São José é bizonho. Vai vir no Maracanã, se o Flamengo jogar com o mínimo de vontade, bate nesse time. O Penharol, também, pelo que está jogando com a LDU, falaram que é um time muito mal organizado. Então, para mim, o jogo mais importante é quarta. Enfim, o Flamengo jogou para o gasto, jogou de forma reativa, jogou o estilo do Filipão. Então, quem queria imitar o Palmeiras do ano passado está indo bem, porque imitou até aquela porra do Filipão de ficar esperando os adversários. Deu certo contra o time pequeno, contra o time ruim, que nem o São José, São José, mas não sei se funcionaria contra um time de mais qualidade. Então, vamos ver até onde vai dar isso. Lá na frente, não sei quem é que estava falando, não sei se era o Thiago, lá na frente, provavelmente, essa conta vai chegar, mas para terça-feira funcionou. Beleza. Thiagão, meu querido. Eu concordo com o Paolo, pô, assim e embaixo aí. E essa última fase foi, porra, foi muito feliz. Porra, uma hora a conta vai chegar, cara. Resta saber quando, né? buscar se preparar o máximo possível, porque, porra, não é possível, cara. Você faz N contratações do meio para frente, mas já era muito feliz por parte do Flamengo, para ter um desempenho com base na individualidade. Você não tem encaixe nenhum do coletivo, variação. Porra, com o leque que o Flamengo tem hoje, você pode fazer N variações, independente de quem seja, até se vai ter no adversário um jogo mais aberto, por exemplo, pô, contra o São José no Maracanã, pô, dá para experimentar o Diego como, como o volante, sei lá, eu acho. Pô, o futebol dos caras é pífio. Na altitude, não demonstrou nada. No Maracanã, então, lotado, porra, porra, arrego. Pô, menos de três nem comemoro. Não é sacanagem não, porra. Pô, cara, não pode ser sério, meu irmão, como tu falou. Agora, a parte que tu falou, se encontrar com o Abel e tem que esperar isso, realmente, não tem como fazer outro tipo de coisa, cara. Ele não vai mudar 500 anos que ele tem a leitura dele de jogo em virtude do que ele dispõe hoje no Anérico contra o Flamengo e até o DNA rubro-negro de o Flamengo costumeiramente jogar para frente, ter a... a iniciativa de jogo, porra, não vai, cara. Bem, vamos, como falou, vamos ver se, pelo menos, na individualidade, se sobressai e a gente consegue uma arrancada nisso daí, porra. Mas, que o Abel não dá, não dá não, irmão. Tranquilo. Bruno, meu querido, sua opinião sobre o jogo de terça e se, na sua opinião, o Abel tem capacidade de administrar esse elenco que ele tem? porque parece que ele está meio perdido com o elenco que ele tem na mão. Bem, o jogo de terça, como o Paolo falou, já foi mais até que a gente esperava, porque eu esperava o empate também. eu sou sempre também eu falo espero empate e tudo, mas lá no fundo a gente sempre tem aquela expressão de uma vitória. E é o que e essa esperança se confirmou. O Flamengo jogou para o Gasto, não foi aquele jogo tecnicamente bonito e tudo. Eu dou até um desconto por conta da altitude, a gente não sabe quem estava eu só sei quem estava bem. Era o Bruno Henrique, o Gabigol, e o Diego Alves que eu tinha esperado. Não, mas assim, estou falando até na parte física, na parte física eu vi que eles estavam bem. O René, você vê que no começo, desde o começo ele já estava mal, até o João Guilherme narrador falou que no aquecimento ele já não estava bem, ele já não estava legal e foi aquela foi isso aí que depois demonstrou porque o René não é grande coisa, mas também não é não é tão ruim quanto foi na partida de terça. Então, eu dou até um desconto por conta dessa parte física porque realmente jogar ali é o criminoso. Tanto que eu esperei até para falar de qualquer coisa de altitude depois que o Flamengo ganhasse. Porque se a gente começasse a falar antes, já ia vir a turma do acuírio e ia falar o cara já está chorando aí antes do jogo. mas a gente sabe que isso é criminoso, né? O Flamengo até anos atrás fez uma campanha para a FIFA não não permitir jogos acima de 3 mil metros de altitude e graças a eu acho que no dia que alguém morrer lá eles vão eles vão fazer alguma coisa. Mas assim, acho que eu concordo acho que o Flamengo se ele fizer o que ele tem feito em 20 anos o TV de casa ele está classificado acho que o Flamengo ele consegue pelo menos uns 15 pontos aí 15 ou 15 ou 14 pontos eu acho que é o mínimo que o Flamengo consegue acho que ele consegue se classificar bem nesse grupo. O Abel eu até peguei li as entrevistas no Globo Esporte no aquele deu pro Mauro pô cara ele ele mesmo ele mesmo falou que ele falou o Berrio só pode jogar na direita ele sabe que o Berrio só pode jogar na direita ele não bota o Berrio pra jogar na esquerda ele não é possível eu sou torcedor eu sei que o Arrasca ou ele só pode jogar na esquerda ou ele só pode jogar no Adul Tiego é só se as duas posições não ele bota justamente na posição que ele não pode jogar gente é só lembrar o Bruno Henrique quando ele se destacou no Goiás ele jogava pela direita porra foto o Bruno Henrique na direita e bota a Arrasca na esquerda caramba é tão difícil o cara fazer isso pelo amor de Deus eu sou torcedor eu não sou eu não sou aquele eu não sou analista tático nem nada é só você ver o Abel a única coisa que ele pode administrar é o vestiário você estava perguntando agora a parte tática parece que o Flamengo ele vai ele vai nos textos mais teimosos foi com o Zé Ricardo insistia naquele no inominável no Márcio Araújo agora ele insiste no Arão porque o Arão é alto é bom na bola mas ele não faz nada não tem nada quanto o Arão eu não sei a pessoa dele mas pô ele pode ser até reserva pra entrar num jogo ou outro mas o Arão ele não as pessoas que eu já conversei em outros programas que entendem um pouco de tática e nem precisa ser ter essa essa noção toda sabe que o Arão não tem noção de marcação o Arão eu acho que o Arão consegue ser pior que o Trau o Marcão você pode reparar você vê sempre o Arão correndo atrás de alguém é sempre você vê um gol que o Flamengo tomou fora da área é o Arão chegando atrasado gente é só gente é tão simples agora só falar uma coisa do jogo de sábado precisa pegar um time um time misto pra botar uma rastreita pra jogar no meio no lugar do Diego e eu não sou e eu não sou daqueles que odeio o Diego não eu inclusive eu achei até eu gostei da renovação do Diego mas pô o Diego já falou que jogou na Alemanha de segundo de segundo do homem vem em campo bota ele pra jogar ah não não vou pegar no jogo da Libertadores não vou pegar no clássico pô mas teve jogo contra a portuguesa capofriense boa vista resende pô esses times pequenos é pra fazer isso não adianta testar o Arrascaeta agora com o time misto você tem que testar o cara na meia se você não quiser botar ele no time titular não adianta fazer teste no time reserva acho que é isso até falei demais desculpa pessoal nada que é isso desculpa Lebrão eu tava até vendo você falar hoje te surpreendeu a disposição tá sem som Lebrão falei alô alô tá sem som deixa eu ver se eu ah para Lebrão voltou não voltou enfim eu tava vendo Mário você hoje tava festejando a ausência do Arão agora no jogo pô vamos ficar livre do Arão mas essa ausência indica muito pior pra quarta-feira que ele vai ser titular na quarta-feira quer dizer então é como o Brunão tava falando aí Everton Ribeiro e Arrascaeta garantidos pra esse jogo de sábado aí que não vale nada né joga contra o Vasco nesse campeonato carioca vale só aquela rivalidadezinha né tem até uns caras uns vizinhos chatos aqui que o final do ano quer dizer a perspectiva de ano do Vasco da Gama é uma das piores possíveis junto com junto com o Botafogo Fluminense que a perspectiva deles é ruim só vai sobrar mesmo esse campeonato carioca então vamos dizer o jogo de sábado é um jogo tudo bem o clássico tem a rivalidade mas não vale nada o que vale é quarta-feira e aí quarta-feira nós vamos outra vez de Arão e de Diego a ser contrariando até você ô Bruno você convidado convidado a gente tem que ter o máximo de educação né procurar não contrariar né mas eu particularmente eu tomo o Diego a imagem do Diego para mim é a imagem de um fracassado ele representa esses anos de fracasso que nós passamos quer dizer pode ser até uma implicância minha e depois é fácil porque velho gosta de implicar e como eu estou cada vez mais velho cada vez eu estou mais implicante mesmo né no caso mas o que eu queria dizer para vocês é isso eu lamento porque eu tenho que ser coerente quando o Abel chegou eu pensei que ele viesse desempenhar uma outra função no nosso Flamengo eu pensei que ele fosse ser o disciplinador pensei que ele fosse como você falou até Bruno uma conta do vestiário aconteceu absolutamente nada disso que eu previa ele abriu a panela mergulhou dentro da panela deu a braçadeira para o Diego entronizou esse Márcio Araújo dois me perdoem aí a má palavra porque o Arão é o Márcio Araújo dois está exatamente na mesma função nós estamos sofrendo inclusive a argumentação para ele se manter no time é a mesma que eles usavam para o Márcio Araújo é isso aí uma coisa de doido quer dizer então a gente fica sem saber aonde esse senhor quer chegar será que ele está fazendo isso tudo porque ele está senil que ele está gagá feito eu estou ou ele está fazendo isso aí até na má de má vontade ou até de coisa caso pensado em relação a gente porque nós não podemos fazer isso como é que a gente gasta 120 milhões de reais para comprar dois jogadores ele bota os dois no banco 120 milhões é que eu digo está faltando já falei isso aqui algumas vezes está faltando alguém da diretoria falar seu Abel por favor dá um pulinho lá na minha sala que eu tenho uma conversa para falar se o senhor está sentado está bem sentado seguinte aqui quem manda somos nós quem manda é a grana não é isso Paolo a grana não aceita dinheiro não aceita desaforo dinheiro não aceita gastamos 120 milhões para comprar esses dois caras o senhor dê seu jeito e bota esses caras para jogar ah mas eu não sei então não vou ficar amigo então pode pegar seu paninho de qualquer coisa vem cá não precisa lá não não precisa lá não já que está cansado fica sentadinho que eu vou mandar o garoto aqui já está demitido não precisa ninguém ah mas vai botar quem tem alguém ficam questionando qualquer um é melhor do que o Abel desse jeito que está cara o que ele está fazendo com a gente ele está depreciando esculhambando o time não deixou o Arão sair foi ele que não deixou o Arão sair que o Rodrigo Caetano vocês viram por falar só um parêntese antes de passar outra vez olha só Hever Dourado Muralha Geocrânio não é isso Tiago Geocrânio Marlos Moreira e Rômulo olha que seleção que faxina que a gente conseguiu fazer botão para fora agora não botamos o Arão porque o Abel não deixou e renovamos com o Diego porque o Abel quis tudo bem como o Bruno falou aí ah o Diego até nem é tão ruim mas bota o Diego para jogar no lugar do Arão então e outra coisa o Arrascaeta ah ele falhou em dois gols quem é que tinha que estar ali naquela função e que não estava que forçou entre aspas o Arrascaeta estar ali e fazer aquelas falhas não fui eu foi o Arão então porta tudo errado escalação ruim técnico ruim uma decepção tremenda eu me iludi me iludi com a chegada dele porque eu pensei que ele fosse acabar com a panela ele pelo contrário aumentou a panela mergulhou dentro da panela e está nos transformando que é desse tempo que estamos vivendo é tempo de Zé Ricardo 2 só está faltando o banana agora aparecer de volta para cagar com a gente tudo de uma vez porque ninguém aguenta esses caras mais esse tipo de coisa tá bom? desculpa que eu também falei muito eu vou fazer uma pergunta para você pois não eu só complementar uma coisa que o Leblon falou que eu achei muito interessante que a justificativa que estão dando para o permanente do Arão as justificativas são as mesmas do inominável as mesmas porque ele é muito querido no grupo porque ele joga para o time porque os companheiros se sentem muito mais confortáveis com ele em campo quer dizer só as mesmas as mesmas justificativas então é muito parecido e outra coisa que o Leblon falou que eu achei muito interessante também é que o Abel era para vir aqui para acabar com a panela pelo contrário ele pegou a chave do carro e deu na mão do Diego para mim quem manda hoje do time do Flamengo é o Diego ele que decide lá o que é feito e o que não é feito porque o Abel não fala de tática não fala de posicionamento não fala disso não dá de porra nenhuma ele deve fazer o Misenceni lá fica lá junto com o Rodinei lá aplaudindo a galera no vestiário fazendo aqueles negócios lá porque no Manjana sei lá quem faz mas não sei o que mas no campo está na cara que é o Diego que manda naquela porra ali quero ver ter colher para tirar o Diogo do time duvido não tem não eu sou se permite fazer uma pergunta eu tenho eu sou uma pessoa que você procura o mais que tem uma situação ruim eu procuro enxergar alguma coisa boa você não acha que pelo menos o o Abel o Abel o jogador eles tem mostrado pelo menos um espírito maior de querer vencer ou é coisa cabeça olha só os mesmos jogadores continuam na mesma postura do ano passado para mim o que mudou a chegada desse garoto aí Gabigol para mim foi uma surpresa absoluta essa postura dele esse rubro negrismo essa injeção de vibração rubro negra que a gente não tinha nesses últimos três anos o Bruno Henrique também para mim não foi surpresa tudo bem que ele estava Caolho ano passado sem enxergar nem nada mas fez um campeonato maravilhoso 2017 a gente viu o próprio jogo contra a gente ela acabou pela esquerda quer dizer então se ficassem as mesmas pessoas está entendendo Bruno isso é meu entendimento eu acho que continuaria tudo do jeito que estava porque como o Paolo falou o comando continua igual mas que comando continua igual mudou o técnico mas o técnico continua o mesmo o técnico entre aspas aquele dos discursos bonitos aquele das comemorações ensaiadas outro dia ele fez um gol contra um micróbio desses da vida e aí alguém foi pular para comemorar com ele ele afastou o cara vocês perceberam isso aí não sei se foi o Vitinho que chegou ele afastou porque ele quer aparecer ele tem aquela misancene daqueles mamãozinhas abertas depois ele ajoelha olha para o céu aponta para o céu meu Deus do céu eu estou cansado disso eu quero é bola na rede do adversário eu quero é título chega de gente boa gente boa para casar com as minhas filhas e até eu andei fazendo umas concessões aí não olhei muito sobre esse aspecto mas enfim o negócio jogador de futebol tem que ser jogador de futebol tem que ser meio canalha e está vibrando já começaram a patrulha em cima do Gabigol vocês viram ele no domingo já estava no pagode tomando umas cachaças não queria que ele fosse para onde para o convento para sair com a freira para ficar rezando lá então não dá vamos ver vamos ver papai do céu nos ajude acho que foi o Paolo falou ou o Xará nós estamos nas mãos do Pai Celestial porque agora desse estado que nós estamos no estado de coisas não adianta fazer mais nada nós temos que pedir ajuda aos céus e que as coisas se transcorram da forma menos traumática possível que o pessoal acorde o pessoal da direção acorde enfim esse desastre que aconteceu desarticulou todo mundo mas que as coisas mudem enfim desculpa vou ficar calado isso o Genro é gambá já está falando aí o Mário o Mário que o Leblanc cornetou o Genro o Bruno de Lourenço o cara o cara foi para o pagode fez tudo mas o cara meteu o gol exatamente quem 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 não xinga o Renato Gaúcho quem xinga o Renato Gaúcho é que lembra do gol de barriga quem não xinga é que lembra que o Renato Gaúcho pegava geral no geral em 87 e dava arrancada arrancada lá em Belo Horizonte e metia aquele gol no Atlético Mineiro é isso que eu não quero não quero o Santinho isso que eu concordo com você eu quero o jogador que resolva vida dele fora de campo se o cara está fazendo o dele dentro de campo foda-se o que ele está fazendo fora isso aí pois é isso aí pra aí meu querido porra olha só só complementando que você Bruno falou xará galera sobre essa questão do menino aí do gado de gol ele pode fazer até Golden Schauer meu irmão agora que ele entra em campo e resolve o problema do Flamengo e ele está resolvendo né e fica assim essas patrulhas esses nutelas do cacete aí eu tenho que falar porque eu estava ouvindo vocês falando aí é verdade porra vamos o caralho vamos arrumar uma porra pra fazer porque porra se não tem se tem jogador santo reclama né se tem jogador que gosta de um pagode de um macho do que eu gosto também né reclama porra deixa o cara porra deixa o cara lá cantou o hino porra e outra coisa esse menino antes mesmo dele vir pro Flamengo ele não é marqueteno não antes dele vir pro Flamengo já curtiu o Flamengo esse porra do Diego Gatti aí essa 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 invenção de alguns torcedores esse aí não é todo ele é todo calculado quem tem minimamente dois neurônios sabe que o seu Diego calcula cada movimento dele cada movimento dele é calculado os discursos ensaiados né aquela porra toda e eu não vou falar da a partida todo mundo viu ganhamos três pontos vibrei pra caralho vibrei muito pulei igual filha da puta aqui sozinho meus filhos estão viajando com a mulher então porra já tava com as três ou quatro já calibrada né aí porra vibrei pra caralho xinguei pra caralho os vizinhos tricolores que tem aqui foda e nós é que é uma festa agora o que a gente tem que perceber é o seguinte é a minha preocupação essa fase aliás a LDU tá ganhando o Perol tá um a zero é já tá um a zero tá no segundo tempo então já é o que o Paulo falou é o time osso é o osso é o osso desse desse grupo é a LDU vai encher o saquinho sim que é um time chatinho arrumadinho e tal o que me preocupa na sequência pro pra depois que nós vamos passar de fase pelo amor de Deus isso é o mínimo que se espera e eu acho que quanto a isso essa vitória foi importante sob o ponto de vista psicológico no meu entendimento ganhamos mais uma vez é com o talento esse menino Bruno Henrique demonstra uma uma outro jogador que demonstra que chegou no Flamengo parece que joga cem anos no clube chama a responsabilidade faz a jogada dá passe não é com a minha ele tenta a jogada sempre aguda não volta o jogo não enrola então esses dois jogadores aí o Gabigol e o Bruno Henrique tem sido destaque entrou o Everton Ribeiro que deu uma outra movimentação né eu tô fã desse filho da puta pra mim é o melhor jogador eu tô fã do chat técnico pensando eu acho ele monstruoso esse cara eu não sei porque que não acontece se eu sou treinador dessas porras aí é como o Bruno falou a gente não é analista né Bruno a gente não é analista de porra nenhuma a gente é o torcedor mas eu chego lá pro treinador vem cá meu filho o Everton Ribeiro como é que você gostava de jogar lá no Cruzeiro eu gostava assim arrascaeta você também Bruno Henrique vem cá vamos fazer um negocinho aqui nós quatro aqui os quatro os quatro Bruno Henrique arrascaeta vou botar vocês pra jogada melhor eu que tenho eu como treinador que ganho 700 mil 600 mil pra montar uma equipe de excelência é que vou me virar pra encaixar os caras porra agora o que não dá mais é justificar como vocês falaram muito bem o Alien quem tinha nós tínhamos o Alien e é só fazer um filme Alien Predador o Marçal Alujo e a porra do Arão o Arão com aquele cabelo não sei se é o Alho ou se é o Predador com o cabelo igual do Arão porra vamos tomar um cúpulo o cara tá mantido no elenco o Arão continua o Arão continua o Arão continua o Arão é o Predador obrigado meu professor é porra então o Arão tá mantido no elenco a excrescência a excrescência é tão grande que porra a manutenção do Arão nós já temos duas laterais coitadinhos como o Bruno falou para o Renê a gente sabe da limitação dele ele vai ali quando ele tá no limite dele ele anota 6,5 7 estourando no auge quando ele cai é aquilo que a gente viu vai errar pra caralho vai errar passe de meio metro o que é normal você não espera o Pará é o Pará o Rodinei tem que ficar puto como é que eu sou reserva do Pará e quando o Pará tá no banco como é que eu sou reserva do Rodinei então essas coisas aí no Flamengo acontecem agora você não pode prescindir de um jogador com a inteligência no programa passado o Paulo concordou comigo acho que o Paulo até que perdão eu concordei o Arrascaeta o jogador inteligentíssimo uma qualidade uma matada diferenciada tem que dar um jeito de botar um cara pra jogar foda-se e o que é pior essa panela essa panela que era tão criticada pelos dirigentes que nós eu particularmente aqui em Xará também apoiamos aqui que eles falam não vai ter mais panela aparelho ela continua o seu Diego é dono do time faixa de capitão manda soltar e manda prender por quê? o Abel é um cara de vestiário ontem só pra finalizar a minha análise eu assisti a pelada que foi o jogo do Palmeiras foi a pelada o time do Júnior tocou a bolinha e tal mas é é arame-biso o time do Júnior também é arame-biso tem umas duas estocadas vai ficar rodando 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 não tem profundidade nenhuma um jogo horroroso mas eu notei um negócio que vocês falaram o Abel é só treinador de vestiário quem tava dando as instruções pros jogadores podia ter alteração não sei se vocês observaram era o auxiliar técnico do 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 Filipão que tava até com fone de ouvido e dando instrução o Filipão praticamente ficava ali na beira do campo com um animador de auditório dando aqueles parece uma mistura de Silvio Cano com o Ratinho porra então ele fica lá a porra entendeu agora quem é o auxiliar técnico de Abel os senhores sabem Leomir 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 pifio cabeça de área pifio cabeça de área naquele time da máquina tricolor que a gente respeitava na época a falsa máquina da tricolor que a verdadeira foi na década de 70 aí tinha Leomir você põe banco aquela merda horrorosa e fica ali com aquela cara também sabe não vai dar instrução pra ninguém quem vai peitar o Abel ali a minha superança era boa nossa parceira que a gente boa pra caramba pela porra tem que ir lá chegar alguém no ouvido desse merda o Flamengo tem que jogar nós investimos 70 milhões você não vai encontrar um jeito de botar esses caras pra jogar os quatro não pra assustar o adversário você não vai dar um jeito de criar alguma coisa diferente o Flamengo não tem jogada o Flamengo sabe o que me preocupa na sequência depois de classificar é pegar um time mais ou menos arrumadinho desses que dá três tapas no contra-ataque e a gente ficar ali dependendo de um lampejo individual porque nós não temos jogadas nós não temos virada de jogo legal tem a enceradeira aliás o filho é da puta do Diego umas quatro ou cinco vezes pegou a porra da bola quando era pra dar porra da sequência eu não sei qual era o comentarista quem foi o comentarista daquela porra daquela fofoca sei lá no meu dia vocês lembram? foi o PVC PVCzinho isso o Zinho que era uma enceradeira mas era uma enceradeira que pelo menos é é encerava encerava é dava um brilho dava um brilho obrigado obrigado Luiz porra ele falou não o Diego tá retardando o jogo toma toma toda vez aí você tem o Diego retardando o jogo você tem o Arão que o Mauro César pegou você pode criticar o Mauro César por tudo porra mas o cara ele pegou as cenas lá mostrando o posicionamento do Arão marca quem? marca ninguém? recomposição de que caralho? então porra chega o que a gente quer vamos vibrar pela vitória e outra coisa sábado vamos torcer muito porque tem também sim não vem me dizer ah porque entrou pro time mesmo se perder perdeu o caralho isso é Flamengo e Vasco tá valendo taça esse time que vai entrar que é muito bom interessante com o Pires com o Arrascaeta Caralho tem obrigação de fazer um belo jogo e vamos torcer pra que descer pra obrigar esse merda do Abel torcer pro Everton Ribeiro e pro Arrascaeta arrebentarem de tal forma que o cara seja obrigado a botar aqui essa merda nos próximos jogos aqui no Maracanã e recuar a merda do Diego que ele vai morrer abraçado com o Diego ele vai morrer abraçado com o Diego e com o Arão ele vai morrer abraçado entendeu então minha preocupação só pra encerrar é que após o término dessa sequência de grupo a gente pega um time chatinho tá e que toque bem saia rápido e a gente vai ficar ali sem penetração sem jogada eu não vi porra nenhuma se vocês viram alguma coisa de legal eu só vi coisas legais na zaga que foi uma costura muito boa o goleiro o Gabigol como sempre lutando ali e o Bruno Henrique a entrada do Everton Ribeiro mas praticamente praticamente você não viu porra nenhuma é engraçado que as boas atuações da zaga do Flamengo só expõem o quão burro o Abel é porque ele tava deixando o Léo Duarte de fora só pra corroborar aqui vou falar rapidinho porque as meninas estão aqui na sala só pra vocês verem que o time é tão mal treinado que o Abel não tem gerência nenhuma sobre o que tá acontecendo principalmente nos gols se você pegar a metade dos gols do Gabigol foi um passo do Bruno Henrique e o contrário também pois é os caras vieram os dois jogavam juntos é isso aí então na verdade o encrosamento dos caras já de do ano passado entendeu então você pega o time cara se você olhasse o time do Flamengo ali você vê na televisão o Flamengo todo dispassado e o filha da puta não é possível que ninguém tenha visto a porra do jogo do time lá e não viu que o melhor ataque por onde eles atacavam é o lado esquerdo com aqueles irmãos lá Tiririco 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 falou que não tinha visto foi ferrado na hora de marcar porra não é possível cara o que ele fez ele vai mete uma rasqueta pra marcar o lateral cara porra o cara com 15 minutos de jogo o cara tava morto o cara vai marcar o lateral ali não dá pra marcar o lateral o que ele tinha que ter feito foi o que depois ele tentou fazer botar o Bruno Henrique pra cair nas costas do cara que é você tenta pelo menos evitar segurar o cara ele botou a rasqueta o rasqueta não conseguia acompanhar o cara o arrasqueta já não é um jogador veloz já não é um jogador do país e você já joga o cara ali ele não mudou de posicionamento o Bruno Henrique e o arrascaeta não o arrascaeta tem gente melhor na esquerda não é porque o Bruno Henrique ia marcar melhor na direita exatamente o Bruno Henrique ia fazer com que o lateral esquerdo deles ficasse menos avançasse menos e todas as jogadas no início do campeonato no início do jogo foram pela esquerda todas as jogadas começaram ali pela esquerda e ainda caiu o Ramalho ali pela esquerda aquele que jogou no Vitória o cara tava caindo ali na esquerda também então eles estavam tentando deitar ali o sabão viram que o arrascaeta não ia o marcar mesmo aí ele inverteu não ele inverteu pra melhorar o arrascaeta de posição foi exatamente isso ele inverteu pra tentar segurar o lateral esquerdo deles entendeu é um merda cara técnico horroroso ele é fraco ele tem nada contra a pessoa a gente fala isso aqui várias vezes não dá pra insistir com o Arão cara o Arão no segundo tempo ele deu uma melhoradinha na hora que eu ia mandar no WhatsApp caraca Arão melhorou ele cruzou uma bola na área ele deu um passe errado que arrumou um jogo que você sai com 25 chutes na sua meta não dá pra achar isso normal o jogo que o melhor jogador em campo foi ter o goleiro e com o elenco e com o elenco você tem a mão quantos chutes cara foram de segunda bola na posição onde ele tinha que estar marcando foram vários não foi um, dois, três não cara foram vários chutes da posição da cabeça da área que era a posição dele o Cuejar fica igual um maluco tonto correndo pro lado pro outro cara porque tem que correr por ele e pelo lado aí o Diego o Cuejar faz o volante né virando pro lado pro outro virando pro lado virando pro outro então aí cara você vê aí você pega o Diego o Diego tá jogando segundo volante quer queira ou não o Diego tá jogando segundo volante ele é o segundo volante do Flamengo mandaram no Whatsapp no grupo do Whatsapp no grupo do Whatsapp uma foto dos passos que o Diego o Diego deu vários passos pra trás mas se você desligou seu microfone aí tá sem microfone Luiz por favor vai pra lá claro quero trabalhar vamos pro computador onde vai que trabalhar você vai querer trabalhar trabalho infantil só pra usar trabalha aí agora faz um desenho trabalho infantil vou te processar Luiz vamos denunciar no Twitter trabalho infantil pra trabalhar eu quero ver aí cara o que eu tava falando porra o o Diego aí você vê na imagem lá por onde o Diego tá ocupando o campo é justamente na posição onde era pra estar o Arão a posição onde era pra estar o Arão entendeu e é o Diego de o Arão o Arão tá de teimoso o Arão tá de qualquer coisa ele não é meia ele não é meia ele não é chuteira ele não é caneleira ele não é nada o Arão pra mim não é nada ele não tá jogando de função nenhuma no segundo tempo ele deu uma recuada e cortou umas rolas aéreas lá a cabeça nos escanteios umas bolas cruzadas aí sim ele teve só pra rebater também foi aquilo né só rebatendo rebatendo bora nada não cria não desarma faz absolutamente nada cara entendeu então por que que você não coloca a gente fala quanto tempo isso aqui que o Diego poderia ser um segundo rolante há muito tempo eu falo até pra ele ele podia se esperar pra matar os caras tá lembrando ele é o cara que nem a gente até aparece com ele ele não se apoiou é o que parece claro que não se apoiou se ele vai se opor ele vai sair naquela época ele já falou já falou com a Vel que ele aceita jogar assim naquela época a gente tava discutindo a renovação dele se valia a pena então eu até ponderei que porra pra compor o elenco é um cara que eu já me arrependo viu eu parto da opinião do Bruno eu até não eu não desgosto muito do Diego igual muita gente fala também não sou não sou fã se tiver aqui pra mim pode ir pro banco não vai fazer diferença nenhuma contanto que que o time que o time encaixe pode ir pro banco mas eu acho que o que esse cara tem no elenco e dentro do clube não vai pro banco ele não vai mas o que o Bruno tava falando aí cara você teve jogo contra a Portuguesa contra a Cabo Friense Boa Vista caralho nenhum desses testes ele tirou o Arão e o Diego porra que teste que ele fez cara nenhum ficou com essa porra de dois times a gente não tem nenhum ainda e ele parou de falar essa merda vocês já repararam parou de falar que o Flamengo tem que ter dois times porque ele não conseguiu encontrar um entendeu então ele parou com essa porra pode vir o discurso assim pro mesmo a gente não pode cara as pessoas ficam assim ah porra ganhou ganhou excelente o resultado foi excelente mas a gente tem que pensar pra frente tem que pensar pra frente se a gente pega um Tolima eu vi o jogo do Tolima Atlético Paranaense depois se a gente pega o Tolima e joga do jeito que a gente jogou a gente toma uma porrada cara o time do Tolima é ruim a gente ia perder o jogo cara ô Luiz já tá 2x0 na LDO tá joga com a LDO sim e pra você ver ele não faz teste porque ele ele só pega ele sempre gosta de botar um ponta rápido ele não pegou se ele quisesse fazer teste ele botava o Arrascaeta na esquerda botava o Everton Ribeiro na direita e ele já que ele quer o Diego e o Arão botava um time mais técnico que não era tão rápido mas que tinha um toque de bola melhor ele não fez um teste assim por exemplo tá falando mas Bruno ele não quer ele não quer posse de bola você viu o que ele falou ele não quer na verdade na verdade ele é o merda peraí na verdade na verdade dá certo ele tirar ele tirar o Arrascaeta tirar o Everton Ribeiro pra não deixar fazer esse cara não quer ficar com a bola porque ele não sabe o que fazer com a bola ele não treina o time pra ter a bola no pé então é muito mais deixar a bola pro adversário e jogar no contra-ataque é isso tudo que ele tem o que a gente tá falando é o seguinte tudo que ele tem em mãos custou caro então pra que gastar uma fortuna dessa pra jogar do jeito que tá jogando só pro resultado a questão é essa todo mundo aqui gosta de ganhar quer ganhar cara seja como for agora a questão é você gastar uma grana em três jogadores e ele dizer que não dá pra jogar com os três juntos como é que não dá cara contra o Boa Vista a gente tava lá no nosso camarote leste inferior a gente viu cara ele jogou com o Bruno Henrique na esquerda e com o Arrascaeta de centro-esquerda ele jogou com os dois o Everton Ribeiro na direita quando o Everton Ribeiro entrou cara o time fez assim o Arrascaeta deu passo de costas de frente de lado acabou o jogo o Leblon tá do meu lado eu falei pra ele aí Leblon como é que não dá pra jogar joga muito o Gabigol joga muito joga muito o pessoal tá comentando aqui no chat hein Xará o pessoal tá comentando aqui no chat vamos dar uma moral aqui as pessoas são um grande quem aqui falou que o Everton Ribeiro é é é Vinícius Silva Ribeiro tá jogando errado faz dois anos por causa do Diego agora Arrascaeta entendeu tá matando mas você pega a quantidade de assistência que o Everton Ribeiro tem diz que ele chegou pro Flamengo e compara com as o Diego olha só é simples dava pra ter feito esse teste como o Bruno falou tivemos vários jogos pra poder fazer esse teste jogar com o Cuejá o Diego Everton Ribeiro Arrascaeta Bruno Henrique Gabigol como é que não dá pra jogar com isso gente tu olha pro tipo tu é adversário tu olha pro time desse tua perna já faz assim no Maracanã lotado porra sabe por que ele não faz porque armar o sistema defensivo requer treinamento isso aí o que que ele faz ele quer botar o segundo volante pra dizer que o time pô mas como é que o segundo volante tu toma mais gol do que na época que a gente jogava com o que que tá errado o que tá errado o sistema defensivo cara a defesa começa a partir do momento que tu perde a bola perdeu a bola é todo mundo em cima dela é como o Santos faz vocês viram o Santos fazendo é a mesma coisa tem que fazer assim isso requer treino então vamos fazer também deixa eu mostrar o André Dias o André Dias aqui no chat ele botou aqui uma eu acho legal ele colocou aqui o nosso esquema o André Dias prezado o nosso esquema tem que ser 4-4-2 clássico onde é uma obra de parar Léo Duarte Rodrigo Caetraup Pires da Mota Coelho e de Arrascaeta Emerson Ribeiro Bruno Henrique Gabigol meio enquadrado dois atacantes dá pra jogar assim dependendo do adversário dependendo do adversário dá pra jogar assim cara tu vai jogar lá no Uruguai isso você bota o Pires da Mota com o Coelho já que a gente falou até no programa passado lembra bota os dois e faz o quadrado você vai ter marcação forte e você vai ter e você vai ter o quadrado jogando cara a questão a questão Prime a questão é que ele não testou nada isso é que me deixa impressionado ele testou o Arrascaeta fora da posição fala Leblon aí o que eu tô achando é o seguinte só passar um ponto aqui ô Luiz a sua mãe pediu pra você guardar o desenho pra ela antes que eu esqueça vou levar vou levar o aniversário dela fala Leblon eu tava pegando o que o Chará tava falando porque o seguinte nós aqui nós podemos errar mas pelo menos nós lutamos pra ser coerentes né nós apoiamos e muito esse pessoal que tá agora na direção do nosso Flamengo mas eu tô sentindo tô com a sensação não sei se foi consequência dessa tragédia que nos aconteceu lá no Ninho do Urubu mas eu tô achando eles muito distantes do futebol tô achando que não tá havendo cobrança nenhuma por parte deles e aí eu tô me lembrando aquilo que a gente já falava que quase que era a tônica das críticas em relação ao bandeira quando o patrão é frouxo vagabundo deita e rola onde é que tá o patrão onde é que tá o pessoal dessa diretoria exercendo esse papel de cobrança de patrão efetivo vamos lá pra ficar pra fazer aproveitar e fazer uma homenagem aos nossos amigos da Urubucan o Fernando principalmente que falou isso o rei fraco faz o povo forte e fraco o cara tá mandando e desmandando no futebol do Flamengo o cara tá fazendo uma série de cagadas nas escalações o cara tá insistindo em erros óbvios tá todo mundo vendo nós aqui já citamos vários erros erros de posicionamento a Rascaeta outro dia cheguei a ficar assombrado que eu vi um torcedor do Cruzeiro falar possível meu Deus será que esse cara nunca viu esse Rascaeta jogar no Cruzeiro porque ele tá botando o cara no lugar errado um torcedor do Cruzeiro falar isso tudo bem ele tá na dele ele é o treinador ele faz o que ele quiser tudo bem até a gente aceita mas ele faz até o limite onde o patrão deixa ele transitar estão entendendo o que eu tô querendo falar eles estão errados eu outra vez faria exatamente aquilo que eu fiz em relação a eles o apoio que eu particularmente dei em relação a eles daria outra vez mas eu tô me sentindo quase que órfão órfão da autoridade deles o que que tá acontecendo não precisa ser desses caras não precisa ser do presidente não precisa ser do Valim mas como você falou aí o Luiz falou aí cadê o Pelaipe cara tão firme em 2013 tão ativo em 2013 tá deixando a barca navegar nós estamos assim sem rumo a nossa nau tá sem rumo nós estamos nos salvando a partir do talento de jogadores até quando isso vai acontecer que é como o Xará falou vamos pegar um time enjoado aí que saiba como jogar contra a gente não vai adiantar o negócio de talento porque o talento é muito limitado se não houver uma preparação e se as peças não estiverem colocadas em local tão errado quanto elas estão nesse momento cara botar esse homem na direita botar esse homem de lateral direito um craque ele é bom de bola ele mata a bola bem ele é incisivo ele é vertical e nada de um homem botar esse cara no time botar Araújo ou melhor botar Arão e botar Diego meu Deus do céu o que que tá acontecendo será que não chega ninguém pra cobrar lá cadê os caras da direção porra cadê ah mas o presidente tá abalado com incêndio ótimo nós também estamos então nomei nomei alguém nomei Xará Xará nomei um capitão do mato porra bota o cara com um chicote na mão eu sou autoridade vai fazer aqui o que eu quero que faça não esse cara não pode jogar na direita não pode jogar aqui cadê nós estamos navegando ao ao Deus dará pelo menos a minha sensação adoro esses só pra finalizar Xará Luiz eu adoro esses caras eu tenho admiração são homens de sucesso o Landinho na profissão dele o Valinho então é como a gente sempre fala aqui Xará o Valinho é uma dama o Valinho é um camarada de primeiro time agora eles estão falhando eles estão se omitindo na função que deveriam estar esquece um pouco essa parte administrativa o negócio do incêndio dos garotos está muito bem encaminhado 26 famílias vão ser atendidas olha que beleza o Flamengo está dando uma aula ao Brasil de como se deve agir para enfrentar uma tragédia isso que aconteceu que nos envergonhou não envergonhou o Flamengo mas enfim nos envergonhou como torcedores do Flamengo agora está fazendo que a gente sinta orgulho pela atitude deles mas cadê a ação cadê a cobrança no futebol esse homem está fazendo loucura estão esperando que a gente seja eliminado por qualquer coisa que nos aconteça para depois botar os caras na posição que tem que ficar não tem comando nós estamos ao Deus dará nós estamos o Banana saiu do Flamengo mas o espírito do Banana não saiu do Flamengo estão entendendo o que eu estou falando eles estão muito eles estão muito errados estão muito errados são pessoas de ouro pessoas que pelo menos eu tenho no meu coração mas estão muito errados sobre esse aspecto não estão cobrando o técnico está fazendo loucuras aí ele não pode ter esse limite essa liberdade toda empregado é para ser cobrado então eles estão pelo menos é minha impressão estão sendo muito frouxos nessa situação nessa situação na cobrança desculpem tá gente então Ricardo só uma coisa só falar disso não fala aí fala aí então só só o que você falou Leandro é o seguinte essa questão do incêndio não pode servir de inibição por quê é algo que eu aprendi você quando você está na chefia é o seguinte elogio em público esporra esporro é privado o esporro tem que estar comendo solto lá dentro então não tem não tem essa desculpa do incêndio lá dentro o cara tem que estar comendo no esporro é chegar é que nem falou chama Abel Abel vem cá o meu filho fala o seguinte tu vai continuar fazendo essa merda aí de botar o só pegar o exemplo da rascarita botar a rascarita na direita onde ele não rende se a torcida pedir tua cabeça eu não vou segurar a onda se você continuar fazendo merda eu não vou segurar tua onda é isso o recado é curto e grosso entendeu é pegar e dar um recado o incêndio se eles iam estar abalados que não pode falar se fosse em público para dar esporro em público mas esporro não é para dar em público Bruno acho que não sei que quem já foi chefe quem já foi empregado sabe que é isso é elogio em público esporra no privado eu não sei se foi na semana passada ou é retrasado o Luiz estava comentando acho que foi você Luiz sobre o Palmeiras né esse modelo de gestão de futebol que o Flamengo está tentando imitar né de ter mais de um time disponível de jogar pelo resultado então porra se vamos imitar o Palmeiras e minta o Palmeiras também que ano passado estava classificado a Libertadores com o Roger viu que não ia conseguir tirar mais suco daquela laranja lá que pôde do Roger e trocou de técnico mesmo o técnico tendo classificado então esse negócio do resultado do resultado está indo bem isso não quer dizer nada você tem que ter uma visão mais para frente e o mais para frente nosso eu acho que essa conta vai acabar chegando no futuro a única coisa que o Flamengo vai ganhar se continuar desse jeito vai ser o brasileiro por que que o brasileiro mas aí eu aceito o caralho não porque o brasileiro o brasileiro você não precisa ganhar jogo grande brasileiro você só precisa ganhar de time do time fraco precisa mas aí a gente ganhou o jogo e o time fraco até eu consegui ganhar mas aí Bruno se você não ganhar pelo menos assim se você pegar lá os dois eu já fiz essa essa análise aqui várias vezes se você pegar os times vamos lá os dois de Minas os quatro de São Paulo os dois do Sul né do Rio Grande do Sul esses aí cara você tem que pelo menos os dois ou três desses tem que briscar uma vitória fora e o Flamengo conseguiu conseguiu pelo menos o Atlético vamos recapitular aqui a gente vai o Atlético Mineiro e de quem fora o Atlético Mineiro e de quem fora deixa eu ver agora ver o Palmeiras entendeu e do Corinthians fora né e do Corinthians ganhou o Atlético Mineiro e Corinthians nem lembro eu fiz a conta com isso eu fiz a conta se a gente fosse ver uns jogos fáceis aquelas decisões aquelas decisões por exemplo o jogo contra o São Paulo o jogo contra o Rio o jogo contra o Palmeiras esses jogos a gente patora ou perdeu mesmo se a gente perdesse todos os jogos nós seríamos campeões porque a gente teve um ano o Manchester City na Inglaterra ele foi campeão inglês sem ter ganho um jogo contra os times grandes contra o Manchester United Liverpool Arsenal Tottenham que é os times de ponto que estavam disputando o Manchester City foi campeão sem ter ganho um clássico mas aí você tem que não pode não pode festanejar contra nenhum pequeno nem fora nem tratam os pequenos então é isso fora e em casa mas o Atlético Paranaense a gente vai lá não consegue ganhar vai lá e perde para alguns pequenos do Nordeste empata lá e isso também do ano passado também foi um campeonato atípico ninguém na verdade o Palmeiras ganhou porque ninguém quis ganhar isso é isso aquele campeonato foi o mais fácil para o Flamengo ganhar foi o ano passado antes que eu esqueça o Bernardo Marques do Bate Bola que mandou um abraço para você opa um abraço aí Bernardo o que eu estava falando antes da gente entrar nesse assunto e só para eu acho assim Bruno na verdade eu acho que o Flamengo tem mais chance de ganhar o brasileiro nem por isso eu acho que o elenco do Flamengo tem mais cara eu venho falando isso já há um tempo tem mais cara de pontos corridos do que de mata-mata essa é uma visão minha então eu acho que é mais fácil a gente ganhar o brasileiro do que ganhar o campeonato que tem no decorrer da competição vai ter uma mata-mata enfim o que eu estava falando o que a gente estava falando sobre a Bel o que a gente tem que pensar e que os dirigentes no Flamengo tinham que estar atentos a isso é que ele está queimando um ativo do clube exatamente jogador de 60 milhões você não pode queimou o Vitinho há pouco tempo poder ter tirado o garoto no intervalo viu que o moleque estava mal tirava no intervalo não, esperou 4 minutos vai tirar o moleque e vai aquela torcida que técnico que tem o domínio do Vechara é esse e o Arão ele não tira quando ele substitui o Arão só quando o Arão faz gol o único jogo que ele substitui o Arão foi quando o Arão fez gol podem reparar ele não tira o Arão ele sabe que o Arão vai tomar vaia se ele tirar o Arão o Arão vai ser vaiado quando o Arão está jogando mal ele não tira vocês podem anotar ele não vai tirar o Arão e se tirar vai tirar no intervalo ou quando o time está ganhando ele está queimando o ativo do clube que não é possível ele está jogando o cara em uma posição que não tem nada a ver o cara nunca jogou assim na vida dele entendeu ele começou meio mal no Cruzeiro vocês vão lembrar no primeiro ano de Cruzeiro ele ficou banco mas porra eu não me acompanhei o futebol do Cruzeiro na época dele mas eu duvido que ele estivesse jogando uma posição fora da posição dele era um moleque super jovem mas quando ele vai para a posição dele o futebol dele anda o cara tem um passo de mão perfeito é só você lembrar o primeiro ano do Cuejá ele também não foi bem o primeiro ano é não foi bem mas porra se você pegar os vídeos lá do Notável o Notável posta esses vídeos dos lançamentos do Arrascaíta e você não sabe perfeito cara você não vai ver o Diego fazer um lance e são lançamentos decisivos é aquele que deixa o cara ficar aberto para o gol ele deu aquele lançamento lá para o Arão que o Arão dominou deu de peito para o Gabigol foi ele que deu esse lançamento o gol do Gabigol lá contra o americano aquele primeiro gol do Gabigol o primeiro lançamento foi dele o zagueiro errou mas o primeiro lançamento foi dele depois o passo foi dele também depois ele recuperou o cara deu uma bola ele deu o passo para o Gabigol entendeu e ele estava jogando em que posição do lado ele sabia o lugar então o cara está queimando o ativo do clube então acho que aí a questão a questão da direção tem que ser pautada nessa 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 visão entendeu pô calma aí você está queimando o cara que a gente a gente fez de tudo para tirar do Cruzeiro esse maluco está atraindo o público entendeu é o que o Fábio falou é chamar o jogador e perguntar você quer deixar ele no banco tudo bem pode deixar ele no banco agora botar o cara posição errada é sacanagem botar o cara para marcar lateral na altitude aquilo foi de sacanagem que ele fez é possível botou o cara para marcar lateral na altitude nem o Bolt ia marcar e aí é do Ose aí ele queima o Vitinho queima o queima a Rascaeta e a Panela continua lá os camarões virando feijão 120 milhões no banco 120 milhões no banco inexplicável ninguém explica uma maluquice dessa se o cara começa jogando mal na posição dele é até explicável mas não está o cara entra na posição dele ele faz o papel que ele tem que fazer está entendendo é realmente falta alguém chegar do lado esse maluco aqui que eu gastei 60 milhões ele joga na esquerda faz favor lá bota lá bota aí sai bota e vamos testar o cara realmente o cara não vai bem você vai dar uma duas três sei lá quantas chances para o cara o cara não for bem nessa chance aí tudo bem tira o cara mas porra tu vai prescindir de um ativo do clube dessa forma botando ele no banco depreciando ele essa porra não é bagunça não cara tem que botar o cara para jogar no lugar dele contrataram ele porque viram ele jogando na esquerda não na direita caralho e o prime falou né paulo é chegar para os caras e virar e falar assim meu irmão reto ribeiro você vai jogar onde o rascaeta é onde é isso o cara ele tem convívio o cara porque assim parece que o cara quer ser o deus ele quer ser o dono da razão não eu vou botar ele na direita é lá que ele vai render e eu vou ser o inventor você é o cara que botou o rascaeta para jogar bem na direita parece que é isso não sei o que ele poderia inventar ele não inventa que é trazer o Diego mais para trás o que ele poderia tentar fazer se ele quer fazer alguma novidade é tirar o arão e colocar o Diego ali exatamente não dá para jogar muito bem assim ele quer um jogador alto então pega o jogador do basquete e pode jogar o arão o jogador do time jogando cabeça é melhor quem jogou bola sabe cara a altura não é tudo no futebol é para o estinamento vê o tamanho do Pelé o tamanho do Pelé do Maradona do Messi olha aí cara hoje por coincidência eu estava vendo um vídeo do Romário na Copa de 94 cara semifinal Brasil os caras da Suécia 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 bonitos altos fortes chegou chegou um neguinho baixinho ali o cabelo ele subiu mais todo mundo mas o bolosamento foi perfeito o Paolo é o Jardim o Paolo eu fiquei com medo se eu falasse esses negros maravilhosos não lacra Paolo não lacra ele mandou esses negros no potencial o Tiagão você ia falar aí é porra é foda cara na concepção do Abel então o Gamarra nunca ia jogar bola cara o Gamarra tem menos de 80 nunca ia ser zagueiro do Flamengo porra caralho um dos melhores zagueiros que eu vi jogar eu vi jogar tiveram outros jogadores zagueiros bons mas de 20 anos pra cá cara me diz aí no futebol sul-americano um zagueiro melhor que o Gamarra de 20 anos pra cá o cara passou uma cobra sem fazer falta e num time que só defendia um time que só defendia que o Paraguai não batou 3 tomou isso aí e saiu com Golden Goal Golden Goal Golden Goal Golden Goal vocês estão falando de cobrança aí digamos tem um bloco é com esse que eu vou sambar até cair no chão lembra dessa marchinha Chará? isso isso lembra dessa marchinha quase que eu saí pulando quase que eu saí pulando por causa do ritmo do carnaval ainda estou contagiado quase que eu já saí aqui exatamente então o Abel eu acho que a diretoria como nós já falamos aqui que são pessoas do bem mas a gente está aqui como torcedor a gente está aqui pra cornetar mesmo essa é a função do torcedor nós gastamos dinheiro pro Flamengo não ganhamos nada do Flamengo exatamente eu acho que se que eles vão levar o Abel vão esticar a corda ao máximo hoje um amigo vou cortar o cabelo vou cortar o cabelo o cabelo o resto que tinha entendeu aí o e aí acha que o Abel o Abel cai se perder pro Vasco mas não não vai cair não vai cair não vai sabe por que que não vai o Abel vem de cá vem com com a bênção de Júnior entendeu tem esse elenco aí só falta resgatar aquela frase histórica do Banana do EBM ah ele tem um grupo na mão lembra disso ele tem um grupo na mão então a gente vai sofrer vai classificar dessa fase acredito sendo que é o seguinte olha o jogo o resultado de hoje da LDU a LDU já está na liderança do grupo com gol de vantagem o jogo de T né está com gol de vantagem foi 2x0 o jogo de quarta-feira vale a liderança da chave uma vitória deixa a gente numa situação excepcional porque você abre 3 pontos pro segundo colocado fica numa posição confortável com 2 jogos teoricamente teoricamente mais mais interessante pra gente jogar dentro do Maracanã então é mas ele não vai vão esticar a corda dele eu estou muito curioso com esse jogo além de ser o Flamengo e o Vasco que puta que pariu perder pro Vasco pra Fluminense pra mim é como perder um parente não adianta não vem pra cima de mim dizer que é ah tanto faz tanto faz o caralho já não ligo já não ligo já estou vacinado por essas merdas aí de fundo já não me incomoda mais eu fico louco com aquelas merdas lá de São Paulo essas merdas lá de São Paulo essas merdas lá de São Paulo em Luquifo tá mandando um recado pra gente isso 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 tem um sentimento é isso problema familiar problema familiar Luiz problema familiar no jogo de sábado eu estou curioso eu estou curioso no jogo de sábado pra ver o comportamento desse porque ele não testou não sei quem falou se foi Luiz ou se foi Paolo ele não testou variações ao longo desse campeonato do Carioca aí vai contra o Vasco vai colocar Vitinho Arrascaeta Everton Ribeiro e o garoto Gabriel lá na frente né é é Vitor Gabriel não é isso isso eu estou curioso pra ver torcendo pra que esses caras arrebentem que me saquem essa porra desse tipo do Vasco ô Xará Xará posso falar uma heresia eu estou pode por causa do Arão e do Diego eu acho que esse time de repente é melhor do que o outro do Arão e do Diego você acredita isso? não é isso que eu estou falando Xará você falou tudo é tomara que arrebente que mesmo três, quatro um Vasco brincando né Luiz se botaram os caras na posição que eles vão jogar eles viram que talvez seja o Hugo né o Hugo mas o que eu li é que eles querem que agora ele seja zagueiro ele foi muito bem e agora ele vai ficar só como zagueiro mas se a zaga pode ser ele Thule é mas o o Vendê que acompanhou o treino falou que a zaga do Dantas com o Juan foi melhor que essa né até aí botar o Juan nesse jogo aí é sacanagem aí me tira o tubo cara botar o Juan agora o Juan é de uma lesão a questão lá o Abel antes de vir pro Flamengo o Abel já falava que ia dar a vida pra ganhar Libertadores então o foco desses caras é a Libertadores enfim se a gente tiver no momento vamos fazer uma pergunta aqui pra vocês como a gente estava ano passado ano passado pra mim o erro foi justamente esse não ter o foco a gente pode agora questionar o foco mas tem não vou questionar o foco porque tem ano passado não teve a gente perdeu o Campeonato Brasileiro ano passado porque não teve foco a gente quis ir nas três frentes com o time titular nos três jogos não dava tinha que ter foco não teve eu questiono esse foco eu vou questionar esse foco mas pelo menos tem o foco então é isso esse ano os caras querem a Libertadores não sei se é possível quer dizer possível é mas do jeito que eu vi o primeiro jogo do Flamengo do jeito que o Abel não preparou gente olha só eu vi uma frase que o cara eu vi um comentário que o cara fez esses dias foi perfeito a gente era pra estar hoje falando no time do Flamengo não no provável time do Flamengo vocês estão entendendo na terça-feira a gente não tinha que estar discutindo no grupo WhatsApp provável o time a gente já tinha que ter o que o time do Flamengo vocês concordam comigo tinha que estar lá o time do Flamengo é esse time do Flamengo é Diego Alves Pará Léo Duarte Rodrigo Caio Renê Coelar Diego Rascaeta time decorado já pra todo mundo saber é esse o time era pra esse time ter sido treinado desde o início e por que ele não fez isso com essa punheta de dois times de dois times querer emular Palmeiras não vai conseguir gente a gente não tem essa qualidade a gente não tem o poder financeiro que o Palmeiras tem comprar dois jogadores na mesma posição jogadores equivalentes a gente não vai e outro o Palmeiras só foi campeão brasileiro o Palmeiras foi campeão brasileiro porque se fuderem libertadores o foco deles era libertadores também tomaram fudendo libertadores Luiz o Carioca o Carioca pra mim o importante é chegar mais uma vez naquela fase agora semifinal classificar que já está classificado a pontuação do Flamengo é de sobra pra disputar mesmo que o Vasco eventualmente ganhe a Tata aí também já está na semifinal então assim isso isso aí não é um problema o que eu falo do jogo de sábado e aí eu acho que esse time que ele está colocando em campo aí como o Xará falou eu vejo também vejo coisas interessantes ali a presença do Pires do Ronaldo a questão é assim sábado já passou a estreia da Libertadores o que eu queria era o seguinte na estreia da Libertadores o time já tivesse sido treinado até chegar lá entendeu não tem olha só agora eu vou perguntar pra vocês todos aí em sã consciência você acha que não é possível que esse quadrúpede o Abel ele não tenha na cabeça alguém o porteiro do prédio dele Flamengo se é que porteiro Flamengo alguém na rua diga pra ele ó cara pornetar ele pô cara não dá pra as carretas ficar no banco pra arão pô bota o Diego pra trás ele pode fazer um fakezinho na rede social entrar na flat twitter ali ficar olhando os comentários porra agora onde tá o Pelaipe que eu não vou nem falar do Marcos Braz porque eu acho que a função dele do vice-presidente de futebol um pouco mais assim mas o Pelaipe que tá ali ele tem que chegar porque o Pelaipe é sempre um cara de cobrança Pelaipe Pelaipe é um cara de cobrança eu tô achando o Pelaipe muito secundário nesse processo não sei se vocês têm notado mas a função dele realmente é essa secundária é o entregador de Guaraviton ele substitui ali não é o Pelaipe hoje que é uma perda o Pelaipe hoje é o entregador de Guaraviton ali dentro do vecheário também quem vai tentar o Abel então tem que ser o Abel que é contrataram o Abel pra não ter foi o que o o Leblon tava falando tô achando esse pessoal muito sumido mas contrataram o Abel foi pra isso pra não ter a punhação tipo você pode aí é tipo é tá com ele o cara tem o domínio ali é com ele pode aí o Noval o Noval não faz nada o Noval o Noval tá pior do que eu cara porra deixa o Noval falar disso o Noval tá morto sabe o que que acontece sabe o que que acontece lá sabe o que que acontece lá naquela porra falando sério sinceridade os cara tem medo do Abel os cara tem medo de peitar o Abel todo mundo direção e imprensa inclusive entram todos de fraudão geriátrico pras entrevistas ninguém fala nada ele fica bostejando com aquele chiclete cheio de goró depois dos jogos a cabeça dele tá longe ninguém questiona a direção sumiu não é esse negócio da viagem eu até entendo o cara viajar porque a gente reclamava que o banana tava em tudo que era jogo agora o cara não tá em jogo a gente reclama que o cara não aparece entendo esse lance da viagem mas tem que alguém cobrar os cara tem medo medo do Abel ele faz aquela cara de broncudo vocês já viram e ele efetivamente broncudo eu estudei com o irmão dele na faculdade já falei pra vocês o apelido do irmão dele na faculdade era Clark Kent sente a pressão do cara aquele óculos forte pra cacete grande o Abel é mais ou menos nessa mesma linha broncudo eles tem medo ninguém contesta o cara vai fazendo tá fazendo erros absurdos o rapaz tá colocando aqui no no chat pô mas ele o Arrascaeta não pode jogar na esquerda porque tá o Bruno Henrique meu irmão o Bruno Henrique joga na direita exatamente e a gente já viu por exemplo eu sou de um tempo antigo cara que o João Saldanha também o Chará falou a respeito do Mauro posição política discordar de posição política porra o Saldanha era comunista Saldanha era um cronista primeiríssima linha um técnico excepcional quando ele entrou nós estávamos meio vai não vai pra irmos pra Copa de 70 ele chegou reuniu a tropa toda pra falar o seguinte moçada eu vou jogar a camisa pro alto vocês pegam aí a camisa vocês vão pra onde vão pro campo pro lugar que vocês querem jogar meteu aquele rivelino na canhota arrumou lugar pra todo mundo que joga bola porque o time tem que ser feito com que joga mais bola não tem espaço pra jogar arão não tem espaço pra jogar arão você tendo o Vitinho que eu não gosto muito ou o Arrascaeta no banco isso é absurdo completamente absurdo não existe isso então a gente tem que pegar lamentavelmente o que tá havendo é falta de cobrança tão com medo do Abel tão todos todos borrados de medo do Abel as fraldas tão sujas lá na direção do Flamengo ninguém contesta o cara o cara tá fazendo erros seguidos se tivesse coerência Luiz a gente podia até entender que o cara tá fazendo aquela coisa com coerência mas tá uma coisa aqui os movimentos seriam mais ou menos esses aqui lembram como é que não dá pra jogar Bruno Henrique com o Arrascaeta é o Bruno Henrique fazendo indo pro fundo voltando às vezes pra marcar e às vezes indo pra posição do Gabigol quando o Gabigol sai e o Arrascaeta fazendo esse movimento pro meio e o Everton Ribeiro fazendo três movimentos diferentes se você quiser também Luiz pode ser diferente o Everton Ribeiro no meio o Arrascaeta na esquerda e o Bruno Henrique na direita porque ele jogou bem no Goiás pela direita jogou sim joga bem o Bruno Henrique ele joga nas duas assim como o Vitinho joga nas duas então dá pra você fazer dá pra você fazer o que você quiser não dá pra botar o cara onde ele nunca jogou isso aqui é questão e é tipo da coisa o cara ó na direita é a mesma coisa ele sabe e ele é burro ele sabe que o Berrio não pode jogar na esquerda o Berrio já falou o Berrio é só aqui né não então mas então por que que ele não vai fazer isso com o Berrio que o Berrio deve ser maior que ele vai dar um tapa no meio dele também já que o Leblon falou que eles estão com medo dele mas estão você não tá sentindo isso não você não tá sentindo que eles têm pavor do cara na imprensa na imprensa também tem muita coisa de falar com o Abel não vão bater no Abel ele chica já vai fazer dois anos que o filho dele morreu aí o pessoal ainda tá parece que tá ainda de luto que não pode dar uma carcassetada no Abel gente eu não sei se é respeito não sei o que é ou é medo da imprensa também cair em cima né porque vai ter medo na imprensa assim desse jeito como o Abel é muito bem relacionado gente ele é um cara que luta por todos ele é gente boa pra caramba mesmo um cara que tá aí há décadas já no futebol é um cara bom de papo é aberto pros jornalistas mas então o Ramon o Ramon falou aqui o Italo Ramon falou aqui que o Abel não é criticado que o Olavo fala porque ele bebe vinho entendeu é foda mas é toca piano bebe vinho qual que foi o último técnico técnico bom mesmo que o Flamengo teve que foi revolucionário que você viu se pô esse cara tá fazendo diferente pra mim foi o Rueda cara e pra você o único o último que saiu o último que saiu do padrão foi o Rueda tudo bem errou saiu a francesa fez aquelas merdas demorava pra colocar o Vinícius Júnior no time demorou 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 entrava quase que aos 30 do segundo tempo aquilo me incomodava muito lá na ilha ficava louco coisas coisas inadmissíveis aquele mesmo paletó o cara é supersticioso incrível com aquela porra aquela demora mas mudou saiu desse padrão tudo bem nós vamos mandar o Abel embora vai vir quem se for aqui do Brasil Dorival outra vez aí é melhor vou falar pra você quem foi o último grande técnico que o Flamengo teve o último grande técnico que o Flamengo teve puta que pariu caralho olha só eu tenho 40 anos eu eu pra mim pra mim o último grande técnico que o Flamengo teve eu mesmo não vi eu não não vi foi o Coutinho depois disso o Flamengo não teve nenhum técnico ah não isso aí isso aí ele ele deu a base toda em termos de táticos né em termos de de estrutura pra aquele time máximo dar certo o talento é óbvio que aquela geração maravilhosa que me deu tanta alegria enfim mas o Coutinho foi monstruoso o Coutinho tava à frente do tempo desse se o Coutinho tivesse vivo hoje estaria hoje com 80 anos já achará mais ou menos então hoje estaria batendo 80 ele ele tava eu coloco o Coutinho no patamar um pouco um pouco abaixo porque ele não pôde progredir pela morte prematura do Tele Tele Santana que era treinador que transformava jogador Tele Santana pegou o butinudo do Júnior Baiano que era um butinudo dava porrada transformou ele dos maiores zagueiros do mundo porra pegou o Cafu que foi xingado no Maracanã em 90 e transformou o Cafu num lateral que sabia cruzar que ele explicou ele fazia o Cafu ele metia as bolas de fundo do Cafu 300 cruzamentos qual é o treinador que tem hoje qual é o treinador técnico que tem hoje essa preocupação de mesmo com o atleta já consagrado enfim de treinar fundamentos me diz aí eu quero que alguém me diga se tem algum atleta do Flamengo com toda a estrutura que o Flamengo tem hoje oferece esses caras se fica alguém depois da hora Xará nós que vimos isso na Gávea N vezes eu ficava lá cortando papel lá pra raça preparando papel picado bandeira o cacete Zico na véspera de Flamengo e Vasco Zico pegava o Cantarelli ou o Raul botava a porra da barreira a barreira de ferro que tinha lá e botava ou então a camisetinha e ficava treinando então hoje você não vê isso os caras são autosuficientes hoje hoje é tudo as valências do atleta tem que tomar como é que é tanto de vitamina tanto dessa porra entendeu aí você acaba transformando os jogadores se fizer exatamente eles alegam por que que eu perguntei isso sabe por que que é o seguinte o TT mesmo ele sendo esse gênio como técnico no Flamengo ele não fez grandes coisas como técnico então o que eu falo o Flamengo mesmo depois de não ter nenhum Cláudio Coutinho ele ganhou brasileiro mundial libertadores copa do Brasil o que que eu falo o Flamengo não precisa de um grande técnico ele só precisa de um técnico que não atrapalhe exato ou seja o que tem que ter em mente é isso é um técnico que não atrapalhe o Abel o Abel tá atrapalhando o Flamengo se arrumou que não atrapalhe com essas peças que ele tem o Flamengo ganha alguma coisa o Zagallo não atrapalhou lembra Bruno o Zagallo como o Xará falou que o João Saldanha montou aquelas feras do Saldanha o que que o Zagallo fez? não atrapalhou o Zagallo não atrapalhou porra nenhuma o Zagallo não atrapalhou a seleção de 70 Jaime Andrade não atrapalharam Jaime Andrade porra nenhuma quando começaram a atrapalhar não atrapalhou fazia o feijão com a Rua e o 92 Carlin pegou plantou o Idemar Ferreirinha trouxe o Júnior pra uma função onde o Júnior qualificava lançava virou Júnior você é o dono do time toma aqui Gaúcho centralizou o Gaúcho na área o Flamengo sempre teve jogador de área ali cabeçudo Darinho Gaúcho esses caras todos Lunes botou lá e a garota piar numa lateral voando pá tio Charles Guerreiro enfim Gotardo Nazário não inventou Bruno você foi cirúrgio você foi cirúrgio agora a merda do Abel essa merda do Abel ele quer inventar ele quer o que é o que é você perguntou como rapaz aqui pega um time cascudo desse aí como eu falei meu medo não é agora essa fase vai passar o pé nas costas agora pega porra de um palmeiro de filipão lá engole ele infelizmente essa merda a gente talvez ganhe na camisa talvez não é sempre a camisa do Flamengo pra mim que ganha jogo jogador não ganha porra de um palmeiro tirando água mas a camisa agora vai pegar um filipão vai tirar ele pra Luiz oi Luiz oi Luiz oi Luiz oi Luiz oi Luiz eu tô tirando o Mário que tá travando eu tô tirando ele tá é o contrário cara uma coisa é certa Bruno isso também não significa que a gente não possa ter um grande técnico não sim sim mas eu tô falando porque tem dificuldade no mercado é um grande técnico entendeu o que você falou foi perfeito quando o Zé Ricardo ele começou a atrapalhar tipo ele começou a querer ele colocar na cabeça dele que o Márcio Araújo era o melhor jogador dele tá aí o Abel ele tá fazendo a mesma coisa ele tá tirando coisas na cabeça dele ele tá se estimando com determinados jogadores que não era pra fazer cara era só fazer o peijãozinho com arroz botar o ar no lugar onde é o A o B no lugar do B o C no lugar do C e acabou e ficar tranquilo tranquilo entendeu ele quer ele quer fala mas no futebol desse moderno se não tiver um treinador pra montar uma jogada nada não tem que ter claro a gente tá aqui obviamente a gente tá falando tá colocando uma coisa bem mas é óbvio tem que ter o Flamengo não tem essa porra o Flamengo não faz jogada ensaiada de escanteio o Flamengo não faz jogada ensaiada de falta isso aí a gente lembra do Fabiério o cara errando a falta no passado aquela coisa bizonha isso aí é treinamento o treinamento faz ali o nego tá jogando futmesa o Flamengo tá se espelhando no Palmeiras o Flamengo se continuar no futebol ele no futebol pode acontecer mas a grande a probabilidade mesmo com esse tipo de novo é o adversário mas eu vou falar o que eu vou parafrasear meu amigo Leboca o Flamengo não pode se espelhar numa América Verde pode não pode o Flamengo tem que se espelhar no Flamengo deixa eu só falar pra vocês a declaração que o Rodrigo aquele que o pessoal comparava com o Vinícius Júnior acabou de dar né ele falou o seguinte acho que não é a cara do Sampaoli só mas a cara do Santos a história do Santos é assim jogar pra frente buscando o gol é isso aí cara mas o Santos é assim quando o Santos contratou aquele aquele Jair caiu na hora cara porque o cara é um técnico que joga num time reativo bota time reativo no Santos a torcida ali comeu ele cara acabou e no Santos cara a pressão ali dizem que a pressão ali lá em Santos é bizonha e é lá no jogo agora perdemos o cara mas é isso que você falou Luiz é isso que você falou e o Paulo falou qual que é a tradição do Flamengo é ficar com a bola é estar sempre atacando é a tradição do Flamengo é isso então ó Abel não serve Filipão também não serve exatamente no Brasil não tem ninguém assim então vamos lá na Argentina procurar nem Rueda você fala do Rueda o Rueda também era retranqueiro mas aí a questão também Bruno ele entrou na parada eu não tenho como avaliar o Rueda sinceramente eu não consigo avaliar nada dele porque ele veio subiu o Vinícius e subiu o Paquetá precisa mais do que pô nós íamos perder esse cara e eu me perder o Pejá também não ainda fora que ele estava sendo sabotado quem é que passava as informações pro cara é o Jaime é o Jaime pô o Jaime me assustou o Jaime que mandou botar o Paquetá de Centravans o que assustou o que assustou foi justamente assim ah não deu o Renato vai o Abel uma coisa não tem nada a ver com a outra estilos critérios já que não tem vinho vou beber Guaraná mas aí o que o Léo está falando aí porra cadê essa gente cara que era tão ativa na época do Bandeira que cobrava tanto mas cadê esses cadê esses cara pô pra galera não ficar se desgastando marcando ele meu irmão então é o seguinte olha só Luiz seguinte se ele não se mete no futebol ele não tinha que ter se metido no futebol quando estava o Banana também porra ele é diretor ou ele é torcedor do Flamengo primeiro de tudo o cara tem que ser torcedor do Flamengo porra não está vendo o cara está com a faca e com o queijo e eu adoro o cara oi desculpa pode falar um negócio eu estou eu estou em grupo de sócios e eu vou falar o que acontece o cara que é de oposição tem cara que é de oposição que quase goza quando o Flamengo perde exatamente porque os caras querem poder dá nojo o cara o cara goza só falta ele gozar quando o Flamengo perde o Flamengo eu garanto que tem gente que é de oposição do Landim que deve ter adorado o incêndio eu garanto o pessoal eles não eu não entendo é que esse amor que tem pro Flamengo porque os caras eles só querem é na derrota é na crise os caras eles querem é os caras vão pro Flamengo é isso que acontece é por isso que o Flamengo tá nessa merda de essa merda que eu falo assim de não ganhar as coisas há muito tempo todo mundo se unisse todo mundo só Flamengo eu amo Flamengo todo mundo se unisse pelo Flamengo o Flamengo hoje aí era o time que todo mundo na imprensa tá falando quem vai bater o Flamengo é um nojo é um nojo que eu vou falar os caras os caras tem a sede de poder os caras o Flamengo perde você vê gente aí que tá quase vibrando eu choro eu fico curto quando o Flamengo perde os caras não os caras ficam batendo o pau é por isso queria falar Paolo não não é só é porque já são 15 pra pra meia noite e a gente falou indiretamente mas não falou muito do jogo do Vasco é vamos falar um pouquinho também pedi pra galera que tá assistindo tem quase 300 e o like tá lá embaixo nunca a gente se preocupa com o like não mas é bom pro vídeo ter o Mário uma das coisas até que pela minha velhice eu me assombro muitas coisas porque eu vejo aí no YouTube o camarada gravou um vídeo aí ele fala aê rapaziada tudo bem fazer o seguinte dá logo um like no vídeo aí porra like como o cara não viu nada mas aqui já estamos quase duas horas o cara já estamos quase duas horas então dá um like aí pra gente a gente não ganha grana com esse troço a gente não ganha nada ajuda a gente aí moçada dá um like porra não viu nenhuma coisa de doido 90% não falou nem boa noite já tá pedindo like porra que troço incrível pois é mas vamos lá galera Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo né o mando de campo do Vasco sócio-torcedor só vai comprar pela internet e só o sócio-torcedor desse jogo né pelo que parece Tiagão sei que tá caladão aí Tiagão o que você espera desse jogo pô cara pelo cariota a princípio não vale nada mas é complicado só lembrando aí que ano passado sempre teve mais razoação o ano inteiro tá sabe disso pô com certeza é só voltar um pouquinho no tempo ano passado o Carpegiani foi fazer aquela lambança de matar o Romulo de Líbero fez aquela merda completa lá em Brasília pô tomou 4 no Fluminense né cara porra maluco eu fui zoado um mês direto porra é claro que o elenco esse ano é bem melhor né mesmo os suplentes isso aí eu acho que não tem nem que discutir mas a questão de postura de busca pelas vitórias de quem entrar em campo tem que ser igual porra até porque pra quem tá entrando em campo pra mostrar serviço e provar que pode ser esse lado do Flamengo principalmente quem tá um pouco embaixo aí o Vitinho porra demonstrar a vontade pra botar mais coisa na cabeça do Abel e o BC Lídio porra para gastacismo né cara o BC no clamor popular né vamos falar assim a coisa evolui um pouco pra esses caras entrarem em campo porque porra como já amplamente debatido aqui não precisa nem frisar porra a perspectiva porra é sombria né cara uma hora a tendência da conta chegar porra beleza beleza ô pra meu querido o que que você espera do jogo de sábado só falar uma coisa um Flamengo e Vasco nunca não valerá nada nunca valerá nada com certeza pois é ó pra pra tá tá comendo tá comendo e agora é uma jujubinha é vai adoçar aí a alma não olha só primeiro que sábado é aniversário do meu filho faz 11 anos né então o garoto tá voltando de viagem com a mãe e com a irmã já falou que tá tá nervoso e os amigos dele já tão tão dizendo que o Flamengo vai se fuder que vai botar o time não sei o que time reserva não sei o que os amigos os poucos amigos vascarenos que restaram ainda né na geração enche o saco então o garoto tá tenso cara olha só é bom pra dizer na minha opinião eu tenho visto alguns jogos viu os jogos a decisão do Vasco do Fluminense eventualmente a gente vê uns joguinhos do Vasco aí o Vasco por incrível que pareça tem um time organizado é um time hoje organizado a gente tem que separar a questão da nossa paixão pelo Flamengo mas eu tenho que admitir é nesse momento até pra gente ter uma 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 ideia de análise do jogo o Vasco vai dar trabalho pela organização dele que ele vai jogar com o time que ele tem de menor que aquilo ali é justinho o Vasco não tem grandes opções não tem como fazer muita coisa mas é um time organizado e isso é uma coisa que preocupa e esse treinador do Vasco ele não ele não é bobo ele tem uma leitura eu vejo algumas entrevistas dele ele é um cara que soube tá sabendo um elenco que ele tem montar uma estruturazinha bastante interessante e eu acho que vai ser um jogo chato mas volto a dizer isso vamos as peças vamos as peças vamos a camisa do Flamengo e vamos as peças que nós temos capazes de desequilibrar a partida e aí porra cara eu vou torcer insanguessamente para o Arrascaeta para o Vitinho e para o Everton Ribeiro destruírem o jogo mas arrebentarem de tal forma se possível 3x0 consistente aquele que porra Flamengo milho Vasco porra tinha que ser um negócio assim para criar a pressão para a porra do Abel para dizer peraí caralho porra aí tem gente aí que pedindo ele não falou que Henrique Dourado estava aqui com passagem e ele tinha razão era culpado para a China e o pobre do cara até se fudeu lá coitado fudeu mas assim eu desejo uma própria recuperação para ele bem longe bem longe lá na China se tivesse um lugar mais longe mais distante melhor ainda lixo bonde horrível filho do filho do Rodrigo Caetano e do Banana olha só que casal desgraçado já imaginou Rodrigo Caetano com Banana nasceu aquela coisa aquela bosta 500 pratas por mês 500 pratas ia aumentar o salário ia aumentar deixa ele esperar lá ele é falaram que ele é não pô Bruno assim eu vou ficar até constrangido pô eu acho que todo mundo é um grande jogo eu quero dar sua mão tá para mim agora Leblon sua opinião para o jogo de sábado Leblon eu tá bom tá dormindo de olho aberto sabe por que eu fiquei com inveja daquela pizza que o Paolo comprou hoje postou às nove da noite viu só porra pizza de linguiça e tudo um homem bem alimentado não quer briga com ninguém ainda ficou filosofando é mole comeu a pizza aí Chará meteu a jujuba pronto acabou comigo fiquei aqui pensando mas olha só o que eu tava querendo dizer pra vocês é o seguinte o Vasco ficou parado essa semana o Vasco vem igual louco contra a gente porque o jogo do ano deles é sempre o jogo contra o Flamengo o treinador não é burro como o Chará falou o treinador entende alguma coisa de bola esse camarada com o elenco do Flamengo imagina o que esse camarada faria né é porque é muito ridículo a gente ficar pretendendo tomar o treinador do Vasco porque é tão pequeno o Vasco não existe né o Vasco é uma coisa que já aconteceu que tá em processo de extinção é um moribundo a caminho da UTI é um jornada de ser punto isso isso aí Chará mas eles vão vir com tudo contra a gente agora vamos torcer pro nosso time fazer uma boa jogada o problema não é nem a escalação o problema é o que alguém já falou aí a gente não tem o menor conjunto né fica difícil né a gente jogar assim vamos pegar um time arrumadinho como o Chará falou com aqueles Pikachu da vida e não sei o que o boizão na frente capaz dele dar uma chifrada na bola e porra sacanear a gente né então é difícil vai ser um jogo difícil mas nós vamos lutar sim temos que entrar com toda a seriedade pessoal que vai agora entrar pro jogo saber que é a chance que eles têm esquece esse negócio porque quarta-feira volta aquele lixarada toda lá quer dizer o Arão e o Diego mas então eles tem a oportunidade de nos fazerem como o Chará falou vibrar intensamente nesse sábado vou torcer muito e muito pra que a gente possa ter uma boa vitória mas não vai ser um jogo fácil o time do Vasco tá num momento mais arrumado do que a gente principalmente que o nosso é o reserva do primeiro time que não existe e eles vêm com sede em cima da gente então vai ser um jogo difícil quem ficar pensando que vamos ganhar 2, 3 a 0 não vamos tomara até que a gente ganhe né que futebol tem disso também às vezes dá aquela coisa aqueles dias loucos mas vai ser um jogo difícil minha impressão é a questão a questão no Mário que o Leblon falou peguei aqui a fala que eu falei que eu coloquei antes o Flamengo e Vasco sempre vale alguma coisa o Flamengo e Vasco nunca nunca não valerá nada sempre vale então o Flamengo hoje o Vasco hoje joga contra o Flamengo como o Flamengo jogava contra o Vasco a gente jogava contra o Vasco cara pode ser o Flamengo que for deveria ter Maurinho na lateral porra daquele Moza na cabeça de cara Moza na cabeça de cara lembra Moza tuta de centroavante tuta de centroavante mas a gente ganhava a gente ganhava já tem o que for cara que a gente ganhava o jogo se tivesse fosse final então já tava o chope já tava comprado hoje em dia não tenho essa certeza mais entendeu o Vasco hoje joga contra o Flamengo como o Flamengo jogava contra o Vasco entendeu e assim eu 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 pegaria lá do elenco fazer aqueles testes de fisiologia pra ver quem tá com aquele com aquela enzima alta com a enzima baixa que ele não tá que ele não tem meu irmão vai todo mundo pro jogo foda-se tem que criar perder a oportunidade de ter o conjunto foi o que eu falei era pro Flamengo chegar na terça-feira já com o time todo treinado nesse primeiro nesse início do campeonato do Carioca ainda mais que o campeonato parece estar priorizando é não aconteceu isso cara o campeonato do Carioca inicialmente era pra ter sido a pré-libertadores do Flamengo e não foi ele começou com esse negócio de dois times dois times não tinha um daqui a pouco ele parou de falar em dois times aí começou a inventar o cara na posição errada e daqui a pouco a gente não tem um time ainda tem que testar esse time tem que testar o time não é o momento agora agora é o time que tem que entrar em campo o time de quarta-feira ah pode ter lesão meu irmão isso aí pode acontecer qualquer hora o Berrilo se machucou subindo a escada nem jogou o cara se machucou subindo a escada sei lá como ele se machucou num treino pode se machucar o cara pode se machucar correndo atrás do ônibus não é porque ele vai jogar que ele vai se machucar pode acontecer mas pra mim tem que entrar e botar o time que vai jogar quarta-feira já tínhamos que ter chegado no morro com o time pronto exatamente a questão é essa já era pro time estar pronto aí sábado você poderia dar uma mesclada porque o time já tá pronto e quarta-feira você não ia ter tantos problemas o time não tá pronto ainda o que aconteceu terça-feira aquele time que jogou terça-feira pelo amor de Deus aquilo ali não é o time é o bando juntou assim toma a camisa você toma a camisa você vai lá joga aí vamos tentar jogar aí porra foi assim nem o time que ele acha que é o time titular tá jogando bem permitam-me discordar um pouco eu acho que tem que poupar sim pelo seguinte pra mim o jogo mais importante da primeira fase da Libertadores é o de quarta-feira contra a LDU a LDU vai ser o franco candidato a uma das vagas e provavelmente vai tentar postular a primeira colocação do grupo o Flamengo tem que ir o mais inteiro possível pro jogo de quarta a gente eu entendo a nossa busca por coletivo mas eu não acho que esse jogo contra o Vasco arriscando machucar algum jogador seria o jogo que daria isso pra mim o Abel e acho que o mundo concorda o Abel tinha que estar fazendo esse conjunto desde o início e não fez então não vai adiantar que não vai fazer agora porque no jogo de sábado vai ser a mesma coisa vai pegar o colete vai destruir e vai ser a mesma coisa que tem que ser feito sempre o time do Flamengo pra sábado tá César Rodinei Hugo Moura Tuller e Trauco Pires Ronaldo Vitinho Arrascaeta Everton Ribeiro com Vitor Gabriel na frente então vamos lá o goleiro é bom pra mim é tão bom quanto ou melhor do que o do Vasco nossos laterais o Rodinei pra mim é uma piada mas o Trauco é melhor do que o lateral esquerdo do Vasco o Pikachu nem sei se o Pikachu tá jogando na direita ou se tá jogando no meio campo do Vasco mas enfim tá jogando meio então provavelmente o lateral direito do Vasco se for melhor do que o Cone já é melhor que o Rodinei nossa zaga é um ponto de interrogação é um ponto muito fraco eu concordo isso aí já é a cagada da diretoria porque todo mundo sabia que o Flamengo precisava contratar mais um zagueiro que não trouxeram e aí a gente também tem o Rodolfo que é de Vido que a gente nunca consegue contar com o Rodolfo quando precisa dele aí no meio a gente tem Pires que eu acho muito bom cabeça de área não deve nada nenhum outro cabeça de área a gente até mencionou aqui que poderia estar jogando um time titular do Flamengo no 4-4-2 em outro estilo o Ronaldo todo mundo pede pra ver um pouco mais sequência pro Ronaldo e aí tem um trio que pra mim é melhor do que o time do Vasco inteiro Vitinho, Arrascaí e Everton Ribeiro se juntar os 11 do Vasco Moê no liquidificador lá não dá um desses e a gente tem os três e o Vitor Gabriel na frente que pra mim é o esse moleque é o central avante futuro do Flamengo sem sacanagem eu vejo muito mais futuro nele do que eu vejo no Lincoln então não vejo nenhum demérito a situação financeira que o Vasco passa mas eu não vejo nenhuma condição desse time não ser competitivo não poder ganhar do Vasco então eu prefiro fazer isso do que botar o Bruno Henrique pra jogar contra o Vasco e aí o Bruno Henrique mesmo que tava lesionado outro dia com lesão de músculo muscular é se machucar novamente é a gente perder pro jogo de quarta então eu não desgosto dessa dessa estratégia do Abel não eu desgosto da gente não ter um time montado da gente não ter tática da gente não ter nada disso da gente não poder estar numa situação melhor pra poder usar um time alternativo pra sábado mas enfim não temos nisso e é o que tem pra hoje eu iria eu iria do jeito de ficar a questão que poupar também não significa nada que o time vai estar bem na quarta-feira sim verdade vai ser poupa igual o Santos poupou lá contra o Palmeiras no Clássico foi eliminado na semana seguinte mas o Luiz o problema é que a gente não tem técnico então a gente tem que confiar nas individualidades cada vez mais então se esses caras estiverem descansados na teoria eles podem fazer um pouco mais na quarta-feira como o pessoal vai poder fazer no sábado porque não jogou na terça então a gente tem que contar com isso infelizmente a gente não tem um técnico que vai armar o time vai analisar o outro o adversário para jogar aqui e ali você vai infiltrar aqui vai fazer o fai tem vários argumentos para defender e vários argumentos para sair contra tudo desculpa tudo remendo dessa situação que o Abel criou foi tão mal que cada um mete um remendo para tapar o buraco agora essa poderia ser completamente diferente todo mundo concordar com o time reserva sábado porque já tem um time pronto o ideal é isso isso aí fala aí Brunão se o Abel fosse um estrategista ele podia usar essa estratégia que eu ia falar agora abre dois galões de água para cada lado vai abrir o time do Vasco todo eles vão ficar desesperados atrás de água brincadeira a parte como o Paolo falou só esses três aí da frente aí já já deixa a gente com esperança pelo talento não pelo futebol eu só eu só discordo num ponto do do Paolo a nossa zaga não é dúvida porque eu eu falo vocês podem notar o Túler é melhor que o Léo Duarte ele 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 é melhor do que ele é porque o Léo Duarte está jogando porque é mais velho tem mais rodagem mas o o Túler ele é ele é um ótimo zagueiro o Túler também desculpa disseram que ele veio meio doente aí da seleção também né Bruno é por isso que ele ficou parado o problema do Túler que eu fiquei sabendo é o mesmo do Rodolfo é meio de vidro será outro outro é o que eu ouvi falar é isso vamos abrir uma vidraçaria então lá qualquer coisa assim que está demais né cara meu Deus do céu mas assim já que o Paolo também estava falando que tem que poupar para não perder peça para para quarta-feira pô podia botar o Arão né gente fala que Flamengo é vermelho e preto é tipo de macumba não tem um filho da puta do macumbeiro para fazer para dar uma caganeira no Arão não tem que fazer nada que o cara não consegue nem jogar gente pô o Leblon essa porra esse cara vem se machucando eu falei eu não consigo entender isso mas então o cara tem sim o cara tem sim o cara tem sim esses jogadores que todo mundo que é fora do time eles nunca se machucam o Marcelo não pegava uma gripe bicho nem o encravada nem o encravada filha da puta o Zé Ricardo devia punir ele ia lá ele mesmo pisa da chalunha para não encravar não, não Marcinho Marcinho não come isso isso aqui vai fazer mal era isso esses moleques esses moleques criados com leite com pera todinho gelado por isso que nunca comeram um bucho nunca comeram uma cotoa entendeu nunca comeram a língua a carne de língua só comem filé mignon só come não sei o que porra tudo criado com leite com pera tem que falar pra eles que a vida não é se torde gelado mas brincadeira a parte eu acho que o time do Flamengo ele tem condições de ganhar no Vasco sim no talento mas individualidade a verdade é essa né porque o que não tem é grande parte técnica eu não tenho nem muito mais o que falar já falei pra caramba também acho que vocês não vão nem me convidar de novo de tanto que eu falei aqui que é isso que é isso porra Bruno tu tá querendo elogio fala logo a gente elogiu é confete a profissão o advogado gosta de falar é uma beleza manda aí mas galera a gente já chegou no fim do nosso encontro já passou de meia noite o Paolo já tá querendo descansar o Luiz também é a pizza a pizza tá pesando aqui cara tô que nem as de boia tu comeu pizza tá igual de boia e eu comi mocotó porra não beleza não beleza tô suando aqui tô suando a pizza não que marca não Paolo não eu não como isso tudo não só duas fatias duas fatias duas fatias uma metade e outra metade 50% e o outro 50% dois pedaços só beleza Bruno meu querido começar com você aqui o nosso boa noite despedida mais uma vez agradecer você por ter vindo até aqui o Bate Bola os esportes estão sempre abertos quando quiser voltar e pode ter certeza que a gente vai convidar novamente obrigado irmão eu que agradeço aí pelo convite é um prazer já já assisto o programa de vocês né sempre quando eu posso estar assistindo e mandar uma boa noite pra todo mundo aí especial pro meu amigo aí Pascal Grisola que tá assistindo a gente pro Cláudio Zanon também pro Laurentes e pro Ralf meus amigos aí e pra toda audiência do Bate Bola Rupro Negro foi um prazer estar conversando com vocês aqui e se Deus quiser quarta-feira eu vou encontrar com vocês no Camarote da Leste Inferior vai estar todo mundo lá galera todo em peso aí eu te falei mandei o abraço do Bernardo né mandei um abraço já mandou assim um abraço Bernardo 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 vai pro jogo também vai 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 também e o Camarote vai ficar recheado então o Maurício acho que vai também o Ralf vai vai estar recheado a francesa vai ficar maluca de ver tanta gente no Camarote um abraço um beijo pra todos e saudações do Brunegas muito obrigado beleza Luiz meu querido boa noite ah só um negócio vai ter vai ter bordão hoje né vai ter o bordão você pode escolher tem Abel tem Arão tem toda a galera aí do bordão puta que pariu cara boa noite pariu Bruno obrigado por ter aceitado o nosso convite foi um prazer te conhecer aqui agora e vai ser um prazer te conhecer lá o nosso Camarote da Leste Inferior acho que a gente vai voltar aquele Camarote a gente vai ficar loucada é um cara o Camarote vai estar recheado né para desespero dos nossos detratores que não vão a Maracanã né gostam de falar mal da gente mas os caras não vão para Maracanã impressionante agora arrumaram um Cristo agora estão atacando lá um paparazzo não sigo nem sigo o paparazzo na rede social não tenho nada contra nem nada nem nada a favor mas pô acho que estava aqui isso que estão fazendo com o cara mas enfim isso aí a gente deixa falar que a gente já foi alvo desse desse tipo de ataque né acho que as pessoas se incomodam com certas coisas que não não faz sentido querer crescer para tentar diminuir o outro para tentar crescer isso aí você arruma um Coringa para você ser o Batman enfim o Vasco Versa boa noite para a galera boa noite Tiagão boa noite Prime boa noite Leblon Paolo Mário boa noite para a galera que ficou assistindo a gente até agora desculpa os excessos é porque aquele jogo terça-feira realmente me deixou muito preocupado o resultado foi ótimo o resultado para a gente foi o que o Paulo falou agora fazer o dever de casa e já sai com 12 pontos praticamente classificado o que a gente discutiu já nas outras lives se griscar uma vitória lá no Morro a jogar os três jogos agora em casa se não vacilar classificado praticamente dependendo dos outros resultados dos outros confrontos 12 pontos já fecha a gente estava fazendo até pontos de 10 12 dá para fechar como primeiro lugar do grupo e tem que ficar em primeiro porque ficar em segundo não é uma boa às vezes também ficar em primeiro não quer dizer muita coisa mas pelo menos decidir o segundo jogo em casa estatisticamente ajuda enfim nesse caso a gente se agarra a qualquer dado estatístico mas é isso realmente a diretoria está deixando muito a desejar em relação a esse tipo de cobrança está deixando muito na mão do Abel o Abel está fazendo mal o Abel está fazendo mal o ativo do clube essa é a minha daqui a pouco o cara para de ser convocado porque não está jogando e aí vai desvalorizando mais ainda é um carro que você comprou cara quando você compra o carro desvaloriza já mas tem que botar para rodar tu não vai rodar com o carro com o carro na garagem não existe isso mas é isso eu fiquei muito preocupado com o que eu vi com o que eu deixei de ver e que não tem nada a ver com a atitude que as pessoas ainda tentam colocar a atitude como uma variável para o time ter jogado mal mas a atitude ali não influenciou em nada do que a gente viu então é isso rapaziada boa noite para todo mundo beleza Paulo meu querido boa noite eu vou sair já tá galera um abração valeu gente boa noite obrigado aí pelo programa Bruno por ter vindo Thiagão é da mesa então não tem que agradecer senão faz mais que sua obrigação viu rapaz e eu conto com a sua segurança quarta-feira então é isso sábado tem Flamengo vamos para dentro deles seja time alternativa ou seja time titular o Flamengo tem que ganhar o Flamengo tem eleito para isso o Flamengo se se reforçou para isso o Flamengo tem feito seu dever de casa da parte administrativa para isso então não tem desculpa é comer o bacalhau no sábado para na quarta-feira a gente fazer uma festa bacana no Maracanã uma festa que vai encaminhar nossa classificação para a segunda fase da Libertadores que a gente vai buscar a primeira colocação no grupo para ver se a gente tem um caminho mais tranquilo pela frente se eu puder chutar um placar para mim vai ser 2x1 contra o Vasco 2x1 no sábado no sábado com dose de emoção forte e vai ser um 2x0 tranquilo nesse gringo desgraçado que eu vou ouvir no Maracanã então obrigado para todo mundo que ficou até agora com a gente bastante gente ainda online quem ainda não teve oportunidade de dar o like aí o joinha peço para dar o joinha quem não se inscreveu no canal por favor se inscreva e vamos com tudo para cima deles saudações no Brunelos beleza Leblon meu querido boa noite meu gente um abraço a todos sempre aquele enfim aquela palavra para o pessoal de fora do Rio que a gente reconhece que a importância deles e reconhece também o abandono que o clube continua deixando eles nessa situação de abandono não são são talvez muito mais tem o amor deles é muito mais talvez seja muito mais intenso do que o nosso porque estão simplesmente completamente abandonados então Bruno um abraço prazer em te conhecer também aqui pessoalmente e incrível porque demorei mais de ano para encontrar com o Luiz pessoalmente e bobear quarta-feira eu vou encontrar contigo como o Mário falou e o Luiz também enfim alguns amigos aqui falaram a gente está pretendendo colocar o segundo programa às quintas-feiras toda quinta-feira então a gente conta muito com o Tiagão conta muito com o Wagner conta muito com o Bernardo conta muito com essa gente que possa nos ajudar porque a gente não leva a vida que a gente gostaria de viver a gente leva a vida que a gente pode viver então até hoje quer dizer eu já quase esse dinossauro já praticamente em extinção mas eu tenho que lutar bastante pela minha vida gostaria de ter mais tempo às vezes eu fico vendo o pessoal do WhatsApp tem cara que eu acho que fica 24 horas no grupo do WhatsApp o cara não fala mais não faz mais nada na vida só faz de Flamengo aí também não fico com inveja não porque acho que isso aí também é um pouco de excesso mas a vida enfim talvez eu consiga espero que eu consiga chegar no momento melhor mas vamos às quintas-feiras quinta-feira agora nós vamos inaugurar não nessa mas está próximo inaugurarmos o segundo programa e a gente conta muito com vocês com a presença de vocês com a ajuda de vocês como a gente falou aqui a gente não está criticando ninguém mas a gente não tem superchat a gente não tem enfim nenhuma forma de monetarizar o canal botar dinheiro para dentro então a gente precisa receber de volta de vocês o que a gente pede é o carinho e o carinho é isso a presença vir para cá discutir discordar enfim participar caminhar junto com a gente porque nós somos exatamente iguais a vocês somos torcedores do Flamengo e só torcedores do Flamengo então um beijo a todos uma boa noite até na próxima terça-feira véspera do grande jogo comemorando uma vitória em cima do bacalhau como o Paolo falou um abraço a todos beleza Tiagão meu querido boa noite boa noite Mário boa noite Bruno bom saber que o amigo também é vizinho aqui do subestado morador próximo aqui da gente mestre Leblon Paolo Prime pessoal do chat que ficou até agora nos acompanhando aí é esperar né cara como já debatido aqui pô que domingo que sábado né faça um bom jogo contra o Vasco principalmente o pessoal que está embaixo o Vitinho a Rascaeta o Eberton Ribeiro para botar mais lenha nessa fogueira aí para ver se pelo menos no clamor popular da torcida o Flamengo em placa acabar com o fascismo do Abel parece que isso aí é mais para justificar as escolhas de renovação e a blindagem que foi dada ao mesmo mas nem vou entrar nesse mérito agora já está acabando mas posteriormente a gente fala mais sobre isso e com certeza quarta-feira todo mundo presente ao Maracanã para fazer aquela festa bonita porra mais uma vez já vamos botar aquele camarote de crime bate-bola rubro-negro porra daqui a pouco vamos falar que tem até Xandão cara sacanagem pois é e vai ser casa cheia né porra cara chegar até cedo vou sair direto do trabalho e vou direto irmão senão vai dar ruim porra dia de rush ainda no mais é isso a gente rubro-negras boa noite e bons jogos para a gente nesse final de semana e quarta-feira beleza valeu galera queria agradecer a presença de todos aqui também mandar um abraço para a Silvana de Jesus Silva parabéns pelo canal amei estamos juntos acho que é a primeira vez da Bahia da Bahia dela não é isso acho que é o Marco Antônio de Souza falou Abel Gagá Medroso Retranqueiro ultrapassado mandar um abraço para o Ezequias Dias Anorato presentes com certeza Mandy Shark Mestre Lebron estão levando 30 e 60 dias para entregar o cartão de sócio torcedor olha o abandono a gente não está falando do abandono é o abandono Paulo Roberto que manda boa noite mas o dinheiro chega na hora pois é é uma das coisas que tem que ser o Tiagão demorou também um tempão quando ele fez upgrade de plano engraçado o cara faz upgrade já desativa na hora o cartão que o cara tem é muita imbecilidade né putz cara é surreal eu falei tinha que ter um cartão único para todos os planos então se o cara fizer upgrade downgrade ele vai ficar ele vai ficar com aquele cartão pronto e economia também né ele está aí finalizando aqui pedir para quem não é inscrito no canal se inscreva siga as redes sociais nós temos o Instagram que está começando lá a gente posta pouco mas tenta movimentar porque aqui é todo mundo na piozada mesmo não tem ninguém para ficar cuidando cada um posta e vamos em frente mas é isso Bruno agradecer a sua presença Paolo mais uma vez obrigado Leblon Tiagão Mário o Carlos Eduardo Abreu Manhã está perguntando se o Tiago jogava basquete no Colégio Batista era você aí que beleza hein cara que beleza hein joguei basquete com 80 campeão estadual e agora xará o melhor no tempo que a sexta era de dois pontos no tempo que a sexta era de dois pontos a sexta era o metro e meio de altura ainda né é isso é isso é verdade mandar um abraço também para o Júlio Igachi Paulo Desanon e e o Amazônia o EC está perguntando onde compra esse boné Leblon pô facinho na porta do Maraca se você quiser se você é dos Estados Unidos se for o caso avisa a gente faz um esquema aí manda para você vai na DM na DM lá do do Twitter do Bate Bola e fala qualquer coisa a gente faz um esquema manda para você de presente tá legal beleza então ela é de Salvador Bahia mesmo o Leblon a Silvana Prime está contigo meu querido seu boa noite e o Bordão na realidade o Bordão vai ter uma surpresa hoje aí no Bordão porque na realidade na realidade eu falo sempre o seguinte o o Bate Bola eu sempre bato nessa tecla aqui todos os que vêm aqui no Bate Bola meus irmãos são pessoas que eu volto a dizer que papai do céu me deu e a gente vem para cá com carinho enorme para fazer o programa vocês nunca vão ver o Bate Bola atacando qualquer por mais antagônica que seja a nossa posição com relação a qualquer pessoa de outro canal nós temos grandes amigos nos outros canais como o Fernando e o o o o Matheus e o o Ronaldo são caras espetaculares seres humanos ímpares o Fernando então é um amigo de longa data no banco de Maracanã da década de 70 e a gente aqui sempre preza é se vocês quem acompanha o programa é a Silvana eu ia até mandar um abraço Silvana vou reposar o abraço carinhoso para você Silvana você participou aí ativamente muito obrigado volta a dizer a você quer saber o do Bate Bola vê um chat é só ver o nosso chat quem quiser saber do do Bate Bola tenta passar para as pessoas é só ver o nosso chat quem vem para cá brinca zoa não agride ninguém todos aqui tem suas vidas graças a Deus bem resolvidas trabalhando para caralho então a gente não tem tempo de ficar com a bunda sentada numa cadeira de computador tweetando o dia inteiro não nada contra quem faz isso é mas a gente aqui honra muito as pessoas que vem aqui no chat a gente brinca fala um palavrão de vez em quando fala uma merda tem um bordão no final do programa e tal mas a gente respeita muito as pessoas que vem aqui e eu vi essa semana algumas coisas lamentáveis como a gente diz né Paulo cenas lamentáveis novamente atacando pessoas e o pior são rubro-negros atacando rubro-negros mas eu fico pensando se esses caras realmente são rubro-negros essas pessoas que atacam graciosamente as outras são rubro-negros não tem necessidade disso toca a sua vida toca as suas frustrações a pior coisa é a pessoa frustrada é querer que o outro seja frustrado igual a ele mesmo narciso só acha bonito que não acha feio que não é espelho essas pessoas tem que repensar suas vidas atacar de graça se você não gosta do paparazzo lá não é meu amigo não tem o hábito de segui-lo eventualmente eventualmente vejo uma outra colocação dele mas ele eu tive amigos aqui que foram atacados o Pascoalzinho que é um amigo de muito tempo também foi atacado então assim flamenguista atacando isso é flamenguista então cara você quer fazer o seu programa aí faz o seu programa de boa esquece os outros toca seu barco se você acha que aí é uma seita é uma comunidade diferente faz a sua vida toca a sua vida fala de flamengo fala do jeito de vocês mas é cara é muito chato a gente ter que ser repetitivo aqui e olha não se meteram com a gente não mas e eu não tenho aqui procuração de ninguém para defender mas aqui o bate bola a gente não pauta por esse tipo de comportamento se a pessoa que vem na nossa live é para brincar para zoar pode discordar da gente para caralho e é importante que a gente discorde mas sempre dentro do nível elevado então eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí um abraço aí para o Claudio Zanon que é outro parceiro que sempre está com a gente ali um abraço para o PC hoje um abraço carinhoso para a Vivi que fez um carinho na gente enorme a Vivi é uma pessoa também especial então hoje o meu bordão vai para você e fica atacando graciosamente as pessoas e fica criando inimizades ao invés de unir forças em prol do Flamengo saiba conviver com as diferenças então você ache melhor do que os outros então para você vocês só tem uma coisa para dizer eu que estou falando não é um programa não vocês que atacam graciosamente os outros são uns merdas que alguém